Meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma prova dominada do Grupo MedCorp. Eu sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia. E nessa revisão nós vamos dominar a prova do Suzinho, o Suzinho São Paulo, famoso, SMS, que é o municipal de São Paulo. E vamos dominar a parte de R+, de R+, cirurgia. Esse é o objetivo. Antigamente era R3, agora não é mais, é R+. Você quer ser cirurgião plástico, cirurgião vascular, gastrocirurgião ou fazer cirurgia geral avançada, que é o mais legal de todos, você tem que fazer R+, cirurgia, a prova do SMS, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Suzinho. A prova do Suzinho. Nós vamos agora entender, revisar os principais tópicos, assuntos e o que pode cair na sua prova de cirurgia geral do Suzinho. Para isso, você tem que entender a sua prova, entender o seu inimigo, saber como é essa prova. Quem fez o edital, quem faz as questões, esse é o seu objetivo. Se você fizer todas as provas antigas do Suzinho, ler o edital, entender como funciona o processo seletivo, você tem que fazer isso, você vai entrar nesse consciência aqui comigo. A prova do Suzinho é o filho do SUS. O SUS é o SUSão, que é a prova de São Paulo toda. O Suzinho é o Municipal de São Paulo. A prova do Suzinho é filho do SUS, porque é muito parecida. É sem pegadinha, é sem enrolação, é a clássica prova de residência médica. Bem parecido. Parecido com a prova do Enari também. Banco de questão, decoreba, urgência, emergência. É isso. Prova rápida, direcionada, decoreba, clássica prova de residência médica de banco de questão. Quais são os temas mais quentes, então, que a gente precisa ver para a cirurgia geral? Trauma, com foco em queimaduras. Eles gostam bastante do grande queimado. E de trauma geral, trauma abdominal, trauma pélvico, ABCDE. Abdomenograma inflamatório e diagnóstico diferencial. Erninginal. Sempre tem uma questãozinha de erninginal. Opera ou não opera? Agora? Põe tela? Onde põe a tela? Anatomia. Cicatrização, infecção, perioperatório. E estrelinha para HDA. Que a prova do SUSinho sempre tem uma questão de HDA. É o tema quente à parte. Se quiser revisar alguma coisa, revisa isso aqui. Mas revisa flashcard, revisa a questão antiga. Lembra dos decorebas, dos fluxogramas. É assim que você estuda, faltando pouco tempo para a prova. Vamos começar vendo os temas quentes, as nossas previsões do Grupo MediCorp. Depois a gente responde algumas questões. Temas quentes. Trauma é um tema muito quente. Sempre cai em toda prova trauma. E quando cai, cai ABCDE do trauma. E no sozinho eles gostam de pôr a escala de coma de Glasgow nas questões de avivárias. Infelizmente, decore a escala de coma de Glasgow, que é para o D, para o TCE. Rapidamente, vamos dar uma revisada, uma relembrada no ABCDE do trauma. Eu dei um zoom agora, olha que bonito. ABCDE do trauma. Eu vou tratar primeiro e diagnosticar primeiro, o que mata o paciente primeiro. A de via aérea. Examinar a via aérea, ver se o paciente está falando ou não. Se está com a via aérea obstruída, vou entubar. B de respiração, ventilação. Está em insuficiência respiratória, tem pneumotórax hipertensivo, vou drenar o tórax agora. C de circulação, vamos pegar acesso, dar um litro de ringer. Ver o choque, grau 3, grau 4, já vou dar transfusão sanguínea. Controlar o sangramento. D de neurológico, aí sim, vamos ver a escala de coma de Glasgow. Se ele tem TCE leve, moderado e grave. E a disposição em ambiente. Aquecer o doente, remover as roupas, rodar o paciente em bloco. Esse é o ABCDE, resumidamente. Tem que dar uma revisada em tudo do ABCDE. E vale a pena revisar, decorar, infelizmente, a escala de coma de Glasgow. Tem o fluxograma bonitinho aqui, a tabelinha do grupo Menticov, para você lembrar e decorar. Se o Glasgow está entre 13, 14 e 15, é um TCE leve. Vamos observar. Um Glasgow entre 9 a 12 é um TCE moderado. Isso de tomo de crânio, suporte intensivo, ficar de olho nesse paciente. E um TCE com Glasgow menor ou igual a 8 é um TCE grave. Vai precisar de suporte intensivo, softpack, viéria definitiva e várias outras coisas. Outro tema quente que você precisa relembrar. O grande queimado. E para você relembrar o grande queimado, você precisa relembrar três principais tópicos. Primeiro, o grande queimado é um politrauma. Todo paciente grande queimado vai ser atendido conforme o ABCDE. Muita atenção na vinha aérea. Se tiver fuligem, escarrocarbonáceo, queimadura de vibriças, talvez precise entubar logo esse doente, fica de olho na questão. Faz o ABCDE correto, porque esse paciente muitas vezes tem politrauma, vai ter uma fratura junto, vai ter algum outro problema. Esse é o primeiro passo, tem que lembrar. O segundo passo são as questões de hidratação. O grande queimado precisa ser muito bem hidratado, idealmente com Ringer Lactato. E aí a gente usa fórmulas para começar a hidratação. Parkland, fórmula do ATLS, eu preciso saber o peso e a superfície corporal queimada. Que eu uso a regra dos 9, ou a regra da palma da mão. Eu faço essa continha, faço o volume, mas depois do atendimento inicial, eu vou repor as perdas conforme diurese, conforme gasometria, conforme balanço hídrico do paciente. E o terceiro passo, eu tenho que lembrar das queimaduras. E é a aula da plástica específica. Queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Como proteger as queimaduras? É só com antibiótico tópico e fazer uma cobertura para não perder mais calor e líquidos para o ambiente. E, posteriormente, ver enxerto e retalho. É isso no grande queimado. Também, previsões e revisões. É ninguinal. O que você precisa lembrar? É ninguinal. Principalmente, mais comum em homens. Em mulher também é comum, é menos comum. A mais comum na mulher é a inguinal. Mas, a femoral tem mais em mulher do que em homem. Você precisa lembrar desses conceitos básicos. Precisa lembrar que, a princípio, todo paciente com hernia inguinal sintomática é cirúrgico. Vai entrar na fila. Paciente com hernia inguinal assintomática. Você vai avaliar o risco-benefício de se operar. Mulheres, a gente opera sempre porque tem mais risco de encarceramento, estrangulamento e pode ser femoral. Homens, depende da idade dos riscos. E toda hernia inguinal encarcerada e estrangulada, a princípio, é cirurgia de urgência. O que mais que você precisa lembrar? Da anatomia. O desenho está aí para isso. O que é aquele azul ali? O triângulo de Hasselbaugh. Quais são os limites do triângulo de Hasselbaugh? Ligamento inguinal embaixo. Vasos epigásticos inferiores aqui. No lateral. E o reto abdominal medial. Esse é o triângulo Hasselbaugh. A parede posterior. Onde estão as hernias ingrais diretas. Sim, é coisa de R1 que estamos falando, mas cai na prova do suzinho. Cai igual para R1 para R3. Cai conceitos básicos, tão importantes quanto também. E a hernia ingral indireta vem pelo anel ingral interno, lateral aos vasos epigásticos inferiores. Outra coisa legal de lembrar. Eu vou dar zoom nos quadrinhos. Mas já vai pensando na sua cabeça. Já vai me respondendo. Você já viu isso aqui algumas vezes? Você assistiu várias revisões de véspera? Você já viu mais de uma vez? Você assistiu minhas aulas? Será que você lembra tudo? Se você me escutar, você vai falar. Já ouvi, não aguento mais. Então, antes de eu começar a falar, tenta responder. Tente explicar tudo sobre colestite aguda. Quando você souber explicar, você está pronto para a prova. Você decorou, você aprendeu. Você vai responder a questão. Porque lá na hora da prova, eu não vou poder te falar. Eu não vou estar lá. Você vai ter que responder sozinho. Então, explica sozinho. O que é colestite aguda? Como eu faço o diagnóstico? E a classificação? E o manejo? Você tem que lembrar dessas coisas. Cai muito na prova do suzinho, do su do denari. Cai muito nessas provas. Via biliar aguda. Colestite aguda é a inflamação da vesícula. Para fazer o diagnóstico confirmatório de colestite aguda, eu preciso de um de cada um dos três grupos de critérios diagnósticos de Tóquio. Um sinal local de inflamação. Está com dor no palco direito. Um sinal sistêmico de inflamação. Está com febre, leucocitose. E o ultrassom. Uma imagem mostrando espessamento de parede de vesícula. Cálculo impactado no fundíbulo. Líquido perivesicular. Fiz o diagnóstico. Tenho o diagnóstico, o próximo passo é a classificação. E aí a classificação vai ser entre leve, moderada e grave. A grave tem disfunção orgânica. Está muito grave o paciente. A leve está tudo bem. E a moderada é que tem esses critérios um pouco mais chatos de decorar. A maioria das provas não cobra esses critérios. Tem uma outra prova que cobra. Classifiquei. Fiz uma energia inicial. Eu vou decidir o tratamento. O melhor... A melhor opção é a colestestectomia precoce. Antes de 72 horas. A colestestectomia tardia e a colestestectomia drenagem vão ser discutidas no fluxograma. Quando que eu faço a drenagem? Quando é um paciente ASA 3, 4, com muitas comorbidades, que está instável, está com colestite aguda Tóquio 3, está muito grave e eu não consigo operar. Colestestectomia. Quando eu faço a tardia, um paciente parecido com esse, que respondeu ao antibiótico e ao suporte e tem uma colestite aguda leve, moderada, você vai esfriar o processo. Caso contrário, é melhor sempre operar por vídeo. Outro decoreba que vale a pena, que vai te ajudar ao manejo dos pacientes com o abdome agudo, é o score de alvarado para apêndice aguda. O diagnóstico de apêndice aguda é clínico. Estorinha, compatível, eu já posso fazer o tratamento cirúrgico. Tô na dúvida, eu quero ver melhor a questão, o score de alvarado te ajuda no diagnóstico clínico. O paciente que não come, que tá enjoado, que a dor começou aqui, migrou, jovem, magro, pronto, matei apêndice aguda. Tá com febre ainda? Matei. Obviamente, posso colher exames laboratoriais para ver leucocitose, mais dois pontos. Se eu matei, opera. Tô na dúvida, ultrassom, tomografia. Posso até fazer uma observação clínica. É muito baixo o score de alvarado? A chance de ser apêndice aguda é muito baixa. Obviamente, você não vai dar alta para casa, né? Você vai dar uma alta de apêndice aguda. Procura diagnósticos diferenciais. Não tem mais nada. Aí você orienta muito bem e dá uma alta, com reavaliação pós. Com melhora. Outro tema quente. Peri-operatório. O Zinho gosta. E aí eu trouxe a tabelinha, clássica tabelinha do checklist de campanha segura do OMS, que tá na moda, tá no auge nas provas. Pra evitar erros no paciente cirúrgico. Lembra das três fases? Check-in, time-out e check-out. E lembra de cada checklist de cada fase. No check-in, vamos confirmar o paciente. Ver a marcação do sítio cirúrgico. Ver se tá tudo bem. Oximetria, tem alergia. Por aí vai. No time-out, o paciente já tá com anestesia feita, eu vou começar a cirurgia. Confere no nome da equipe de todos. Confere o que o cirúrgico vai fazer. Confere se vai ter algum cuidado. Ver se tá tudo pronto. Operei. Acabou. Check-out. O que foi feito? Saiu alguma coisa? Deu algum erro? Não deu? Contou material? Tá tudo bem? O que a gente vai fazer com o paciente? Check-out. E os exames pré-operatórios. Também tema quente. E é um tema polêmico. Aqui você tem que responder com muita calma e ir escolhendo as alternativas. O bom de prova-teste é que é teste. Tem lá quatro, cinco opções e a resposta tá lá. Você tem 20% de chance de acertar. Você vai excluindo, você vai diminuindo, você tem mais chances de acertar. E você quer pegar a resposta que o examinador escolheu pra você. Sabe o que tá certo ou não? Eu quero o que o examinador quer. Você olha a questão, olha a alternativa e fala. Ele queria isso. E você marca. Tem que ter um bom senso. E você tem que sempre analisar duas variáveis pra escolher os exames. A questão vai te ajudar. A variável 1 é o procedimento cirúrgico. E a variável 2 é o paciente. Num procedimento cirúrgico de baixo risco, cirurgia ambulatorial, hernioplastia inguinal, anestesia local, e num paciente asal 1 ou 2, um paciente sem risco, maravilha. Quase não precisa de exame. Olha lá a tabelinha. Menor de 40 anos, não precisa de exame nenhum. Uma mulher, um teste de gravidez. Vai ficando mais velho, aí você vai pedindo mais exame. Agora, lê a questão. Transplante hepático, colectomia total, cirurgia descomplicada. Aí é diferente. Você tem que avaliar melhor. Talvez tenha que pedir. Hemograma, tem que pedir mais exames. Olha a patologia pra você entender. Ah, cirurgia de viabiliar. Talvez ele queira uma bilirrubina. E o paciente também. Paciente idoso, anticoagulado, com anemia. Vou pedir mais exames aqui, né? Pelo amor de Deus. E pra encerrar as previsões e revisões, depois de discutir algumas questões, vamos falar das principais complicações pós-operatórias. Gerais. Esse quadrinho aqui, adivinha o que é isso? São os principais fatores de risco para complicações pós-operatórias. Se você for operar um paciente que fuma, que é obeso, que tem diabetes, a chance dele ter uma complicação é enorme. Já se prepara, já avisa. E a infecção do sítio cirúrgico, que é comum, também é um fator de risco para as outras complicações. E quais são as principais complicações pós-operatórias? Está ali do ladinho, você já leu, você estava com pressa. As complicações da ferida, seroma hematoma e infecção, e as leicências. Esses locais, né? Obviamente, existe a telectasia, principal causa de febre, infarto, trombose, tudo isso, complicações clínicas. A prova geralmente pergunta, ou da telectasia, paciente com febre e mais nada no primeiro e segundo pós-operatório, a telectasia. Ou das complicações das feridas. Seroma hematoma. Uma coleção linfática, uma coleção de sangue na ferida operatória. Você vai drenar ou não fazer nada. E observar. Deissências. Abrir os pontos. Pode ser da pele, superficial, pele subcutânea, você vai limpar, fazer um curativo, segundo a intenção. Pode ser profunda. E aí tem dois tipos, eventração e visceração. Eventração, abriu a aponeurose, mas a pele subcutânea está segurando. E evisceração, saiu as alças para fora. Conduta, laparotomia de novo, opera de novo, põe tudo para dentro, lava, lava e fecha do jeito certo. Se necessário, põe até tela. Tá? E a última complicação das locais, as infecções. Existe infecção de ferida operatória superficial, profunda ou intracavitária. Esses são os principais fatores de risco. Infecção superficial. Geralmente é no quinto a sétimo dia, um pouquinho depois. Vai ter sinal logístico e secreção local. Conduta, abre um ponto e lava. Profunda, pega músculo, fáscia. Conduta, debridamento, abrir, drenar, lavar, fazer antibiótico. E intracavitária, é uma complicação dentro da barriga, um abscesso, abrir uns pontos da anastomose do cólon. O paciente vai ter dor abdominal, febre, piora clínica, taquicardia é o primeiro sinal. Você vai ter que reoperar, lavar, drenar, refazer o que tem que refazer, dar antibiótico e suporte. Olha só, vocês tiveram em dois, três minutos, uma revisão rápida e uma aula direcionada sobre complicações pós-operatórias. Agora, qual que é o seu desafio? Você pausa e explica tudo o que eu falei e tudo o que você sabe sobre esse tema, olhando só guides, só pequenas palavras, como se fosse um grande flashcard. É assim que você aprende melhor, estudo ativo. Não adianta só assistir a aula e achar que vai lembrar. Não vai. Você tem que aplicar isso, ser ativo, ficar nervoso do que você não lembra, porque aí depois você não vai mais esquecer. É assim que estuda, revisando sempre. Vamos discutir as questões. principais questões da prova do Suzinho. Vamos aprender manejos e como responder as provas. Primeira questão, 2021. Eu, uma dica quente para vocês, eu sempre olho a alternativa primeiro. Eu tenho o meu jeito de fazer prova. Você tem que criar o seu jeito, sua mania, para você chegar pronto. Como eu vou fazer? Como eu vou atacar isso aqui? Você faz sempre a mesma coisa. Se cria um padrão, você fica mais confiante e você vai melhor. Eu olhei as alternativas. são números. Eu vou ter que escolher uns números. Aí eu dou mais uma olhada rápida na questão. Pronto, socorro, trauma. É, escala de coma de Glasgow. Está aqui, outra dica. Lê a última frase. Na escala de Glasgow, esse paciente apresenta a seguinte pontuação. Pronto, eu vou ler o enunciado já procurando a escala de coma de Glasgow. Me importa a PA? Não quero saber. Obviamente, você vai ler a questão inteira. Eu sei, você não vai conseguir. Você vai ler a questão inteira. Tudo bem, mas é uma dica para quando você estiver cansado, no meio da prova, confuso, leu a questão, não entendeu, respira fundo, fecha o olho, abre de novo e muda a borragemina. Talvez você consiga. Artimanhas, para você escolher a melhor alternativa. Eu vou procurar aqui, eu estou olhando enquanto eu estou falando. Eu vou procurar aqui a escala de coma de Glasgow. Ali, equimose periorbitária bilateral, ausculta pulmonar, murmúrio, abertura ocular ao estímulo de pressão, verbalizando palavras, localizando estímulos. Decoreba, infelizmente, decoreba, escala de coma de Glasgow de 10. Tá? Mas olha que legal, eu pus primeiro para ajudar vocês. Mas caiu as duas coisas. Então ele pediu o que eu vou fazer para esse paciente. E depois, antes ou depois, ele pediu a escala de coma de Glasgow. É uma prova que tem caso clínico e tem decoreba. Ele mistura as duas coisas. Vamos ver o caso clínico. 35 anos, trânsito, treinante de trânsito. Comatoso de capacete, escoriações, escoriação, equimose, no tórax direito, desvio do anterior esquerdo, fratura exposta, hipotenso, taquicártico, saturando mal, taquipneico. Palidez, equimose bilateral, ausculta com roncos, murmúrio diminuído à direita, só diminuído à direita, e a escala de coma de Glasgow, que era 10. Ou seja, você já escreve aqui, escala de coma de Glasgow 10 do lado da sua questão. Você já respondeu uma. O que eu vou fazer? Acesso venoso em 1 litro. Tem que fazer. Letra C do ABCDE. Drenagem imediata do hemitórax direito. Essa aqui deu briga, né? Na linha axilar média, entre a linha axilar anterior e média, no quinto a quarto a quinto, quinto, sexto espaço intercostal. Retirada imediata do capacete para avaliar trauma craniocefálico. Intubação orotraqueia imediata. Era Glasgow de 10? Não tem outros sinais de que tem obstrução imediata da via aérea aí. Ele não fala de roquidão, insuficiência respiratória, apneia. Tacomatoso um pouco, mas imediato. Não gostei dessas palavras. Ultrassom. Como eu respondo essa questão? Trauma ABCDE do trauma. Letra A. Precisa intubar imediatamente? Não. Letra B. Preciso drenar imediatamente? Não. Letra C. O gabarito aqui foi letra A. Por que não é letra B? Porque não é uma drenagem imediata e eu nem sei se precisa drenar. Porque ele tem roncos bilaterais e um murmúrio diminuído à direita. Apenas diminuído. Não tem que drenar. Essa visão é motórax pequeno. Mas não é essa a causa da instabilidade dele. Então eu vou drenar imediato. E outra, você quer responder com mais tranquilidade? Não é no sexto espaço. Se esse espaço já é um pouco baixo. Quarto a quinto. Ou seja, você exclui pelo outro motivo e não briga com o examinador. Letra C me incomodou. Por quê? Eu vou retirar o capacete. Porque para avaliar o A, para avaliar a via aérea, eu preciso tirar o capacete. Para saber tudo o que está acontecendo, eu preciso tirar o capacete. Enquanto a enfermagem está pegando o acesso, eu estou tirando o capacete. Mas o trauma crânio encefálico eu vou avaliar na letra D. Essa é a pegadinha da questão. Não é um caso, não é uma vida real isso aqui. É uma questão. Você segue o ABCDE e responde. Intubação imediata? Não. No A não tem grandes problemas. O Glasgow estava de 10. É mais um indicativo aí que a questão não quer que eu intube imediato. imediato. São poucas coisas que a gente tem que fazer imediato. E o ultrassom? Ultrassom enfeste na letra C talvez, mas calma. Pega o acesso e faz o ABCDE. Tira o capacete, oferta oxigênio, segue a reavaliação. Olha a outra que caiu. Do mesmo caso, né? É, do mesmo caso. Veio aquele uso dos casos clínicos. Em 2021, ele fez muito isso. Joga decorebas e joga caso também. Jogou um de casos, jogou um decoreba, outro decoreba. Tá? Nas outras provas também tiveram casos assim e casos separados. Quadro clínico e os sinais de taisa do paciente. A gente já viu casos. Perda sanguínea, que tipo? Pô, decoreba. Grau 1, 2, 3 ou 4. Ah, tabelinha do choque do ATLS que adora cair em prova e todo ano cai toda prova, o grau. Você olha, aí você procura os sinais. Já tá craque nisso. Choque. Quais são os sinais da tabelinha? Pressão, frequência cardíaca, nível de consciência, diurese, gasometria. O que ele me deu? Ele me deu hipotensão. Opa, então é 3 ou 4. Já decorei isso? Eu sei que não é só a PA que vai definir o choque, mas nas provas, hipotensão, eu já tô tendendo a ir pro 3 ou 4. Taque cárdico, 120, 3 ou 4. Não é frequência cardíaca normal e nem um pouquinho alta. saturando mal, taque ipneico, pálido, 3 cruzes, 3 ou 4. Ok. 4, com soro? Não, é sangue. 1 não, 2 não, 4 sangue cristalóides, 3 sangue cristalóides. Opa, aí eu vou ter que pensar um pouco mais, tentar lembrar um pouco mais da tabela. E qual vocês acham que é? É um choque grau 3 que é grave ou um choque grau 4 que é muito grave? Olha, com os dados apresentados, é um choque grau 3. O choque grau 4 ele estaria mais hipotensos, mais taque cárdico, mais taque pineico, mais rebaixado. Em 2022, caiu uma questão que caiu no Sul-São Paulo também, que caiu no Revalida, que caiu no Enari, que virou um tema quentíssimo e que antes só eu dava aula disso aqui. Pode olhar os outros cursinhos aí. Ninguém nem sabe o que é isso aqui. Você já fez? Pergunta para os outros professores. Você já fez uma Toracotomia de reanimação? Quem dá aula nos outros cursos não é nem especialista. Eu já fiz umas 5 Toracotomias de reanimação. Não que eu saiba mais que os outros. Pelo contrário, eu sei só a minha parte. Só a minha parte, bem básico, para garantir a questão. É isso que eu sei. Eu sou humilde, né? Pergunta para minha esposa se eu sou humilde. Mas, você tem que estudar o que vai cair no especialista, decoreba. Isso aqui virou moda. Todo mundo acertou graças a mim, eu tenho certeza disso. Vamos perguntar para os alunos se eles falaram que não. A gente mente e fala que eles têm que mentir. Falar que é legal, medico. Trauma torácico grave. Toracotomia de reanimação. Vários experimentos intratorácicos. Qual está correta? E eles fizeram uma pergunta muito legal. Toracotomia de reanimação. Toracotomia na sala de emergência, quando o paciente tem uma parada cardíaca presenciada por trauma e você quer tentar salvar a vida dele. O que está certo sobre a toracotomia? E eu gostei porque eles puseram uma afirmação boa que fala contra. E eu explico isso na aula. A toracotomia de reanimação tem muitos aspectos negativos e é muito caro e a recuperação é baixa. No Brasil ainda a chance de sobrevida é de 5 a 10%, menos até. Nos Estados Unidos é um pouco mais. Então, letra lá está certa. O paciente com melhor resultado é o trauma não penetrante? Pelo contrário, meu caro Watson. O paciente que tomou uma facada no tórax é o que mais tem chance de sobrevida porque é algo que você consegue resolver. O contuso para ter parada é muito grave. É difícil você resolver. A toracotomia de reanimação deve ser realizada no pré-hospitalar. Não, calma. É na sala de emergência, mas não é na rua. Lesão penetrante cardíaca tem taxa de sobrevida maior que 80%. Pô, então eu tenho que fazer em todas. Vai sobreviver todo mundo. É uma maravilha. Não. A taxa... A lesão penetrante cardíaca, que é uma que tem uma boa sobrevida, por isso a gente indica no penetrante, ainda é baixa. É 15%. Mais ou menos, tá? Tem cada assunto, fala umas coisas, não vai falar, ah, falou 15, caiu 20 na prova e errei por causa dele. Não. É baixa. Ponto. Vou drenar um hemotórax. Saiu 500 ml, vou fazer toracotomia de emergência. Na sala de emergência? Não, vou fazer a toracotomia no centro cirúrgico. E não é 500, é 1500. É 1500. Ou instabilidade hemodinâmica. Bela revisão de trauma de tórax e toracotomia de reanimação. Vamos seguir mais algumas questões. Queimaduras. 2022. A sinalha correta a respeito das queimaduras. Ele explica, ele fala, conta uma história, centro especializado, tratamento. Queimaduras. Minhas 48 horas da queimadura é o aumento do débito cardíaco. 80% das mortes relacionadas com incêndios são das queimaduras e não da inalação de produtos tóxicos. Toda queimadura tem comprometimento imune proporcional ao seu tamanho. Se todo, nunca, imediato. A resposta gastrointestinal das queimaduras, atrofia da mucosa, falta sangue lá porque está em resposta metabólica exacerbada e mandando sangue para outros lugares, ocorre em 12 horas e é proporcional ao tamanho da queimadura. Quanto mais queimado, maior, proporcional. Os cuidados com as feridas devem ser avaliados antes da reposição volêmica. Poli-trauma, ABCDE, hidratação, cuidados com a queimadura. Só com o meu mnemônico, meu rapidinho de revisão a gente já acertou aqui, né? O gabarito foi letra D. Letra A está errada porque não aumenta o débito cardíaco nas primeiras 48 horas. Depois até tem uma resposta na tentativa de aumentar o débito cardíaco, mas não é assim decorável. A inalação dos produtos nos incêndios mata muito. Pior do que as queimaduras às vezes por causa da fumaça. E toda queimadura, não. Exagerou, né? Queimadura de primeiro grau, não. Queimadura elétrica, tem mais. Então varia. E olha em 2023 o que caiu. Queimado e metabolismo. E perguntas chatas, mas que são importantes. Você estudou ali a questão 2022? Viu 2023? Você sabe o tema? Você estudou o tema? Você revisou o assunto? Você mata aqui. Por quê? O grande queimado perde muito líquido para o terceiro espaço. Queimou tudo. O plasma sequestra, o líquido sai dos vasos e ele faz choque. Cepsia é tardia, distúrbio eletrolítico é tardio, hemorragia, se tiver politrauma associado e perda de calor para o ambiente. Não líquido para o ambiente. Perde líquido para o ambiente também. Mas o principal é para o terceiro espaço. Mais uma questão. Mais uma questão de queimado. Viu como eles gostam de queimado? Choque elétrico. Eu vou no curso de socorro, tomo um choque na mão esquerda, saiu na coxa direita, atravessou tudo. Estava estável ali, vou fazer o ATLS. Queimadura elétrica. Não tem queimadura superficial, então não tem necrose. O choque não passou em lugar nenhum. A passagem da corrente elétrica pelos vasos pode causar trombose e lesão. ou é A ou é B. Ou tem choque, ou tem lesão, ou não tem. Exame laboratorial, mioglobinúria. Terapia específica, é hidratação. Vou transferir imediatamente para um centro de referência em queimados. Primeiro, ABCDE, hidratação, queimados. Não tem choque hipovolêmico, então não preciso de acesso. Deixa ele lá, tem acesso. Tomou um choque, não vou dar acesso, pegar acesso. Conceitos básicos de queimadura elétrica, muito legal para revisar essa questão. 2021, próximo assunto, hipocondro direito, febre, icterícia. Operou a vesícula há seis meses, da icterica. Normocárdica, normotense. Leuco elevado, bilirrubinas, icterícia, febre, dor no hipocondro direito. mas também já operou. Qual o diagnóstico? Primeiro, dor, sinal local de inflamação, sinal sistêmico de inflamação, leucocitose, icterícia. Seria legal fazer uma imagem para confirmar. Mas aqui, ele usa um conceito que a gente usa na abordagem inicial, suspeita clínica. O que ele tem aqui? Ele tem colangite. E mais do que isso, vamos olhar as alternativas para me ajudar. Sinal de corvus e eterie. Não, decorei que sinal de corvus e eterie é indolor, porque neoplasia periampular, não é. Cria de charcot, dor, icterícia, febre. Sim. Imediata da via biliar. Ele gosta de usar essa palavra, não é pior que aqui, faz sentido. A etiologia mais provável é de cálculo primário do colédico durante, diante do antecedente de colestectomia. Cálculo primário do colédico, só depois de dois anos. Se trata de lesão primária e atrogênica da via biliar, cursando com interícia progressiva. Pode ser, né? E neoplasia é a principal hipótese. Não, já falei que não. Qual a resposta aqui? Letra B. Apesar da minha crítica, para o imediato. Ele tem tríade de charcot, mas é uma colangite aguda leve, moderada ou grave. Para mim, olhando o enunciado, é uma colangite aguda leve. Eu não preciso imediatamente drenar a via biliar. Se tivesse uma pêntade de Reynolds, que põe insuficiência renal e hipotensão, e rebaixamento do nível de consciência, ou uma colangite aguda grave, quando funciona orgânica, aí é imediato. Ou leve, não seria imediato. Mas, não é corpus e etriê, não é câncer, não é cálculo primário. E pode até ser, pode até ser, uma lesão primária. Mas eu não tenho certeza, às vezes é um cálculo residual. O legal aqui seria o que? Ultrassom antibiótico, programar uma CPRE. Próximo. Próximo. Mesmo ano. Mesmo paciente. E aí ele muda. Em relação a esse caso, o diagnóstico definitivo, olha como importante ler as palavras. Por meio de exame de imagens. Eu deveria ter feito já. Mas aí ele põe na letra A outra ação. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque o que está escrito ali? Definitivo. Melhor opção. Diagnóstico definitivo é cálculo, é lesão de viabilhar. Para melhor opção, ressonância. Ultrassom é o inicial, confirma a dilatação de viabilhar, às vezes até vê o cálculo. Tomografia não está muito no fluxograma. CPRE é terapêutico, mas seria bom eu ter o diagnóstico definitivo antes. E ultrassom endoscópico, não. Ultrassom endoscópico é bom para microlitíase. Dúvida diagnóstica. Olha que legal esse. Lista de sugesto segura. Qual está correta? Timeout, sign-in, sign-out, time-in. Time-in não existe. Timeout, sign-in, check-in, time-out e sign-out. Então é aquela tabelinha. O time-out ocorre antes da indução da anestesia. Os membros da equipe, incluindo o enfermeiro de anestesia, confirmam as perguntas. Esse é o... O time-out é depois da indução da anestesia. Sign-in, check-in. Vou ver o oxímetro. Está funcionando. Timeout. Vou fazer só com um membro. Não, o paciente já está entubado. Eu vou fazer a cirurgia só com um membro. Não. No check-out. Vou checar se fez um antibiótico profilático. Não. Letra B. E para encerrar, qual a causa mais comum de HDA? Eles perguntam assim de HDO. Tem várias. Esse é de coreba. Depois tem o caso clínico. HDA. Qual a causa mais comum de HDA? Úlcera gástrica. Divertículo gástrico? Raríssimo. Neoplasia? Pode até dar sangramento, mas geralmente não dá hematemese nem melena. Vai dando um sangramento pouco. Descrasia sanguínea? Raro também. E gastrite e borrágico? Raro também. Úlcera gástrica. Se tivesse úlcera e varizes, são os dois mais comuns. Úlcera é mais comum. Varize em segundo. Até o paciente com hipertensão portal, às vezes você já acha que é varize e é úlcera. Cuidado. Mesmo paciente com hipertensão portal. HDA vale a pena dar uma revisadinha. Tá bom, já falei muito. Vamos seguir para as próximas revisões. Quero lembrar alguma coisa, revisar um último tema. Os principais temas estão aqui, para a prova do sozinho. E o grande queimado. Lembra de seguir a ordem do grande queimado. Primeiro a BCDE, reposição ao volume. Depois as queimaduras. Essa foi a prova dominada da Síria Geral para o sozinho. Espero que tenham gostado. Bons estudos, boa prova e até a próxima. E aí pessoal, tudo mundo bem? Bora aqui de volta com as revisões de véspera. Dessa vez aqui com a prova do Sistema Municipal de Saúde daqui de São Paulo. O popular sozinho, viu? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Obregon. Sou um dos professores de cirurgia do aparelho digestivo daqui do grupo MedCoff. E vamos falar aqui agora um pouco sobre a prova. A prova do sozinho, ela tem uma cobrança de cirurgia do aparelho digestivo muito variável. São 50 questões em toda a prova. Pode cair entre 10 a 20. Ou seja, ou cair bastante, ou cair muito mesmo. Tipo, quase metade da prova. É fundamental vocês, assim, terem boa interpretação e bom entendimento. Porque as perguntas são objetivas, sabe? As respostas, elas são curtas. Às vezes, o mesmo enunciado é usado para duas perguntas consecutivas. E, meu, não são as questões assim, tipo, às vezes, tanto de trabalhar o conhecimento. Às vezes, são questões de decoreba. Sabe? É meio complicado. Não dá para poder falar muito bem a respeito. Porque quando é para elogiar, sabe, as questões de determinada banca, é muito fácil. Quando é para poder, eventualmente, falar de algumas limitações ou alguma opinião que, eventualmente, a gente não se sinta tão confortável para falar negativamente, é difícil. Então, bom, trouxe aqui alguns temas que são quentes, que caem com frequência lá para a gente dar uma revisada. Mas, assim, pode cair uma miríade de coisas. Então, recomendo vocês também sempre estarem de olho nas provas antigas. Isso para toda revisão. Para pó, vão cair muita doença orificial benigna. E, para estômago, a classificação de Johnson, da doença serosa péptica, que tinha todo aquele ênfase da era pré-IBP, mas ainda cai muita prova. A questão também do giste, é uma questão muito bem cobrada, da parte do giste. Para esôfago, a calásia, e um tema que eles gostam muito de colocar é também esplanectomia letiva. Tá bom? Então, não entrando muito na parte, assim, de falar a respeito da prova, até porque eu não tenho dinheiro para bancar advogado, mas não é aquela prova que eu gosto de usar de exemplo para poder ensinar determinado tema para os alunos, porque acho que falta um pouco a respeito de interpretação. Às vezes, tem muita questão que acho que não valoriza tanto o tema que é cobrado. Vou me até falar isso daí, mais do que isso. Acho que eu corro certos riscos. Bom, vamos lá. Doença hemorroidária é uma prova sucinta. Eles vão te dar a definição do que o paciente traz para você de queixa, o paciente traz prolapso, traz sangramento, e vai te dar o achado do exame físico e vai falar para você gradar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, doença hemorroidária externa não tem grau, é hemorroida externa. Agora, grau 1 a 4, que é a tal classificação de Golliger, é de doença hemorroidária interna, que nasce acima da linha pectínia. Então, grau 1, não prolapsa, grau 2 prolapse, reduz sozinho, grau 3 prolapse, reduz com manobra digital, e grau 4, não reduz. Então, é isso. Antigamente, se dizia que o grau 1 e 2 era clínico, grau 3 e 4 é cirúrgico, hoje a gente sabe que é individualização de conduta, porque além das hemorroidectomias clássicas, que tiravam a hemorroida, hoje a gente tem as novas técnicas sem a excisão de anoderma, como o uso do grampeador ou das desarterializações, que podem ser eventualmente usadas como arsenal terapêutico. Tá bom? O sangramento e o pequeno prolapso, aquele que é redutível, você eventualmente pode fazer o uso de procedimentos ambulatoriais. Então, o paciente pode fazer uma ligadura elástica, se ele não tiver nenhuma contraindicação, tipo uso de anticoagulante, ou mesmo escleroterapia, mas é menos frequentemente realizada, ou as chamadas técnicas não excisionais. Mas, prolapsos maiores, sabe, que acabam não se tornando redutíveis, ou que tem componente externo sintomático, e tudo mais, acabam indo para a cirurgia, e geralmente a cirurgia excisional. Viu? Um conceito, ó, preservação das pontes mucosas, isso a gente vai ver mais pra frente. Então, é isso. Classificação de Golliger da doença hemorroidária é da doença hemorroidária interna. Tanto é que, olha aqui o grau 1, tá mostrando uma imagem de uma retrovisão, de um U-turn, de uma colonoscopia, porque só é visível dentro do ânus mesmo. Você não consegue vê-la prolapsando para fora do ânus. Bom, você pode fazer uso dos procedimentos ambulatoriais, é uma alternativa para as hemorroidas mais precoces, que seja possível você tratar ambulatorialmente. Aqui a gente tem as hemorroidectomias ditas clássicas, como a de Milligan-Morgan, que você deixa um leito cruento para cicatrizar por segunda intenção, ou a técnica de Ferguson, que você faz o fechamento do leito da hemorroida. Tem outras variações de técnicas, técnicas semiabertas, mas acho que isso é o mais provável de cair em prova. E lembra, gente, precisa preservar as pontes mucosas. Olha, entre um leito de hemorroidectomia e outro, aqui a junção mucocutânea é preservada. E é fundamental você ter essa preservação, caso contrário, esse paciente pode evoluir com o que a gente mais teme de ter estenose de canal anal. Bom, existem as técnicas não excisionais, como por exemplo aqui a hemorroideopexia com grampeador, ou mesmo a desarterialização com mucopexia, que utiliza geralmente os anos cópios, que tem um probe com doper, localiza lá a artériazinha que nutre o mamilo hemorroidário e se faz a desarterialização e joga a mucosa prolapsada lá pra cima. Bom, fissura. Fissura anal, a gente sabe que é uma patologia muito frequente, tem aquela queixa clínica da evacuação com dor, da dor anal a evacuar, da questão que é a perda da continuidade, que pode ter como causa o trauma anal, seja por evacuação, às vezes fezes endurecidas, a paciência constipada, ou coito anal receptivo, e também causas chamadas secundárias. Secundária é uma doença de Crohn, câncer, inspecção sexualmente transmissível. Lembra que as causas primárias geralmente elas ocorrem mais na linha média posterior, é o mais comum. Vai dizer que uma pessoa que ocorre fora da linha média posterior pode não ser primária? Digo, pode ser primária? Pode, mas o mais comum é ser na linha média posterior. e existe o chamado ciclo da cronificação, que a pessoa tem dor, tem a fissura, a fissura leva a uma hipertonia reflexa do esfíncter interno, que é um esfíncter involuntário, essa hipertonia, a dor, leva a pessoa a ter um comportamento retentivo, a evitar evacuar, a hipertonia leva a uma má vascularização da região que prejudica a cicatrização, a pessoa por evitar evacuar vai ter fezes mais endurecidas e isso vai provocar mais trauma local. Por isso que a gente precisa cortar esse ciclo da cronificação, porque a fissura aguda você consegue tratá-la clinicamente com um bom resultado, mas a fissura crônica acaba tendo menos eficácia e evoluindo para a cirurgia. Viu? Você pode adotar, por exemplo, uma esfíncter otomelateral interna, que é um procedimento um pouco mais agressivo porque envolve seccionar esfíncter ou muitas vezes seccionar a base da fissura e adotar algumas outras táticas, como por exemplo, toxina botulínica ou mesmo modificar os hábitos do paciente caso esse paciente não tenha uma hipertonia de base. Bom, o abscesso anal. O abscesso anal é uma patologia também prevalente, né? Tipo, ele ocorre gerante de forma primária por origem criptoglandular, né? A gente pode ter a obstrução dessas glândulas que ocorrem no canal anal levando a uma contaminação, proliferação bacteriana e formação de uma infecção piogênica, mas a gente também pode ter causas chamadas secundárias, por conta de uma neoplasia, uma doença de Crohn, sendo que até um quarto ou até 30% acabam evoluindo para uma fístula anal, que é o abscesso acaba encontrando um trajeto anômalo de danagem para o meio externo, formando no caso uma fístula. Bom, o não tratamento adequado da fístula pode levar à incontinência, por isso a gente deve ficar de olho. Existem as chamadas fístulas simples, que são as fístulas superficiais, ó, as fístulas inter-sfíncterianas, porque a gente pode até seccionar um dos esfíncteres sem trazer um grande prejuízo em termos de incontinência ou as trans-sfíncterianas pequenas, mas assim, trans-sfíncteriana para cima já é fístula complexa. Fístula simples é a fístula que você consegue tratar com a fístula automia, abrindo o trajeto da fístula. Fístula superficial, literalmente, você só vai abrir mucosa, você não vai abrir musculatura. Mucosa não tem problema, você não vai deixar para ser incontinente. inter-sfíncteriana você vai estar seccionando o interno, mas o esfíncter externo vai estar preservado. Então você consegue de certa forma preservar bem a continência da pessoa. trans-sfíncteriana para cima não dá, se você seccionar esse trajeto você vai deixar a pessoa incontinente. Então para a prova de trans-sfíncteriana para cima você tem que pensar em abordagens multidisciplinares, tá bom? E aqui só para poder recordar a classificação de parques. Ó, felizmente, a maior parte das fístulas são menos complexas, então, em ordem de prevalência, a inter-sfíncteriana é mais prevalente que a trans-sfíncteriana, que é mais prevalente que a supra-sfíncteriana e a mais rara de todas que é a extra-sfíncteriana, felizmente, só 5%, porque ela é muito complexa. Bom, tem a famosa regra de Gutsal Salmon que a gente sabe que é muito mais assim, sabe, um metodismo de se cobrar em prova, mas cai muito e a prova do Sistema Municipal de Saúde de São Paulo volta e meia cobra. lembra, orifícios externos das fístulas que são anteriores, eles geralmente têm trajeto radial, então, se ele está anterior a menos de 3 cm da borda anal, imagina que esse trajeto está coincidindo radialmente. Os orifícios que são externos posteriores geralmente são curvilíneos, à exceção são os orifícios externos anteriores a mais de 3 cm da borda anal, porque às vezes eles podem cruzar a linha média em um trajeto que a gente chama mais complexo, a ferradura. Bom, acho que é isso, um pouco de patologia orificial, vamos aqui para os próximos temas. A classificação de Johnson, muito falada, cai muito em prova não só do Sistema Municipal de Saúde de São Paulo, mas já vi ser muito cobrada nas provas do Rio de Janeiro também. Lembra que vai de 1 a 5, onde 1, pequena curvatura, 2 é a úlcera que é combinada grástrica mais duodenal, 3 pré-pilórica, 4 proximal, justa esofágica e 5 em qualquer lugar quando associada a medicamentos. O que é bom vocês saberem? Que o tipo 2 e o tipo 3 tem maior implicação com hipersecreção ácida. Isso tinha mais valor na época que a gente tinha mais gastrectomia por conta de úlcera, na época que a gente tinha mais cirurgia por conta de úlcera, porque nas cirurgias que tinham uma úlcera associada à hipercloridria, você considerava eventualmente fazer uma vagotomia. Entendeu? Hoje, sabendo que as indicações cirúrgicas para a úlcera diminuíram consideravelmente, ela talvez não tenha mais a mesma implicância clínica do passado, mas a prova do sistema municipal ainda cobra. Tá bom? Giste. Giste, vamos falar muito rapidamente. Tumor mesenquimal do trato digestivo no estômago é o principal tumor de etiologia mesenquimal. A localização mais comum do giste no trato digestivo é o estômago. No ultrassom endoscópico está geralmente na quarta camada, que é a camada muscular própria. As células que originam o giste são as chamadas células de cajal. O tratamento do giste é basicamente a ressecção com margens, não há indicação de nifadenectomia. E a decisão do tratamento adjuvante com o inibidor de tirosinoquinase, que é o imatinib, se baseia em índice mitótico. A expressão do KI-67 é levada em consideração, tá bom? Porque isso mostra que é um índice mitótico maior. Tamanho tumoral maior e a questão da rotura de cápsula. Isso depois vai acabar correlacionando com uma questão que foi um tanto quanto polêmica. Bom, existe a questão, essa aqui eu tirei da aula do Felipe, que é a respeito da localização do giste. O giste, tipo 1, que está no fundo na grande curvatura, você pode fazer uma ressecção em cunha do estômago, que está tudo bem. O tipo 3, que é antro e pré-pilórico, você não consegue tirar uma cunha porque você corre risco de estenosar a via de saída do estômago. Acaba que nessa situação você faz uma gastrectomia subtotal ou uma antrectomia, a depender da margem, e uma recircão de reconstrução, geralmente em Y de Rú. O tipo 3, que é o maior problema, porque está na pequena curvatura e próximo da junção esôfago-gássica. Você tirar com essa margem de 2 cm, você corre o risco de acabar obstruindo a via de saída da junção esôfago-gássica. Então, nesses casos, você acaba tendo que adotar técnicas um pouco mais elaboradas. E a gente vai citar aqui, por exemplo, para vocês, a ressecção combinada com a endoscopia, a chamada Lex, a endogastrocirurgia, que a gente não vê tanto aí na vida, mas o pessoal volta e meia cita nos livros. Mas caso não seja possível preservar a transição esôfago-gássica, aí não vai ter jeito. Aí é uma gastrectomia total. Bom, a calase, a gente já sabe, a principal causa no Brasil, doença de chagas, mas pode também ser primária ou idiopática. A clínica da calase, vocês também estão carecas de saber. Lembrar que a endoscopia é o primeiro exame. Lembrar que deve ser, idealmente, fazer a cromoscopia para as áreas suspeitas, porque a calase é fator de risco para câncer. O ED. A importância das classificações, aqui a gente tem a classificação de resende, que eles gostam de cobrar muito, está sublinhado aqui, não é à toa para isso. O tipo 1, que realmente você já começa a ver uma estase do meio de contraste, mas sem dilatação. 2, uma dilatação leve até 4 centímetros, 3, até 7 centímetros, 4, dolecomeguesôfago, muito superficialmente, tá bom? A pessoa, na verdade, coloca grupo, não é nem em grau, né, para resende, mas vamos lá. A calase, também lembrar da manometria, que é o exame padrão ouro, para fazer o diagnóstico da parte funcional, é um exame funcional, que avalia realmente o peristaltismo, esofágico, avalia o relaxamento do esfíncter inferior, e também a classificação de Chicago, que para o concurso do Sistema Municipal de Saúde de São Paulo, ainda não vi cobrar, mas eventualmente, só para que vocês saibam, tem três tipos, e é baseado na manometria de alta resolução, vocês já virão na aula do Felipe. Bom, com relação ao tratamento, tratamento clínico é de baixíssima eficácia, realmente o que mais funciona é a cirurgia, a cardiometomia com a fundoplicatura, pode ser uma fundoplicatura, a Heller-Penot, a DOR, uma fundoplicatura parcial. A dilatação endoscópica, não é a primeira linha de tratamento, por ter alta recidiva, por ser ruim nos pacientes jovens, mas pode ser eventualmente uma alternativa em caso de recidiva de sintomas ou pacientes de baixa performance para cirurgia. O POEM, que é a miotomia por via endoscópica, tem sido muito discutido, mas tem muita correlação com o refluxo. Acaba que o tipo 3 de Chicago é a indicação mais clara na literatura que a gente tem para o POEM, mas muita gente tem considerado fazer o POEM para pacientes que não eventualmente serão candidatos para a fundoplicatura, mas novamente, risco de refluxo e refluxo sintomático. Bom, para o Sistema Municipal de Saúde, às vezes acontece de cobrar um tema tipo do além, tipo cobraram em 2020 valores de manometria, e assim, você precisava de um pouco de interpretação de texto para poder saber, sem precisar necessariamente do valor, mas olha, eles gostam de cobrar epidemiologia, gostam de cobrar a prevalência de tal doença, então eles vão falar a prevalência daquela doença de Chagas, como que é o quadro clínico, do globos, do sensação, globos na verdade não, da coluna d'água, eles gostam muito de falar esse tipo de coisa, e o tratamento assim empregado, tipo, é muito subjetivo, às vezes eles vão cobrar uma coisa muito específica como valor de manometria, às vezes vão cobrar alguma coisa muito básica. indicação de esplenéia eletiva, é uma coisa que volta e meia cai, viu? Então lembra que geralmente a indicação acaba sendo encaminhamento do hematologista, geralmente por causas como, por exemplo, um distúrbio da membrana dos eritrócitos, como a esferocitose hereditária, ou uma questão como é a PTI, a púrpura trombocitopênica imunológica, porque o BASA é um órgão de hemocaterese, você quer tratar a trombocitopenia do paciente, cisto-obsesso esplênico, tumores, lembrar da vacinação, da importância de se vacinar idealmente 14 dias antes da cirurgia, por ser questão de prevenir mesmo a sepsis pós-esplenectomia, que é uma complicação grave. Bom, o principal via de acesso que a gente prefere é a laparoscopia, mas tem que ter um treinamento em cirurgia minimamente invasiva, fazer por via aberta não é um demérito, mas lembrar também das ciladas, por exemplo, esplenose, que é você semear células do BASA que podem acabar se implantando, seja na loja esplênica, seja na cavidade, quando você tem a ruptura da cápsula do BASA. Aí o paciente eventualmente com PTI volta a cair plaqueta no pós-operatório, você faz uma cintilografia e descobre que tem tecido esplênico assemeado na cavidade. BASA os acessórios que ocorrem na ordem já em torno de uns 10% da população, geralmente próximo do BASA, então na cauda do pâncreas, no grande aumento, viu? BASA os acessórios também devem ser ressecados e o risco também de fístula pancreática, sobretudo quando a cauda do pâncreas está muito próxima do hilo, tá bom? Vamos ver a questão. 2020, hemorroidas internas precisam ser classificadas em graus. Cada grau tem sua conduta preferencial. Assinar a alternativa que contém a melhor relação de grau com a conduta preconizada. E, grau 5, não existe. D, grau 3, redutivo apenas com manobra, hemorroidectomia. Gostei. C, grau 4, irredutivo, hemorroidectomia. Também gostei. B, grau 2, exterioriza constantemente dieta e modificação de hábitos. Exterioriza, mas volta sozinha para dentro. Grau 1, nem sequer exterioriza. Agora, gente, olha que curioso. Tanto o grau 4 quanto o grau 3 estão corretos realmente. Mas, acaba que o que mais tem indicação de hemorroidectomia mesmo, mais do que um grau 3, é um grau 4. Então, você viu que é muito subjetivo? As duas estão corretas? Não, assim, não achei uma boa questão. Desculpa, banca. Foi mal. Mas, se a gente for pensar na mais correta, a alternativa é a letra C. Bom, tumores e tromais gastrointestinais, Gix, são tumores mesenquimais malignos com comportamento clínico variável, marcado pela diferenciação em direção às células sintesticiais de cajal. Com relação a esse tipo de tumor, a senhora é a alternativa correta. A análise do KI-67, que associa-se à proliferação celular, faz parte dos sistemas prognósticos estabelecidos nessa doença. Correto. Sim, um paciente que tem uma expressão maior de KI-67 vai ter uma doença mais agressiva. E isso tem correlação direta com o prognóstico do paciente. D. Patologicamente, o diagnóstico se baseia na morfologia, não sendo necessária a imunohistoquímica? Errado. A morfologia vai mostrar a célula fusiforme, isso pode acontecer num lei ou mioma, por exemplo. Mas, a imunohistoquímica vai mostrar pra você, por exemplo, a expressão do C-kit, que é a expressão do DOG1, e de outros marcadores que são mais específicos para o GIST. C. É o segundo tipo de sarcoma mais comum no trato gastrointestinal? é o primeiro. b. Há uma incidência ligeiramente maior em mulheres e a ocorrência em crianças é relativamente comum. Não. O GIST pediátrico é muito raro. Nesse GIST, inclusive, tem até uma descrição de metástase linfonodal e, geralmente, nessas situações da criança, mas não é minha área, pode-se advogar pela realização de linfadenectomia. Mas, a incidência em crianças é relativamente muito baixa. a. Pacientes podem optar por vigilância ativa. se for menor que dois centímetros. Dependendo do local de origem do tumor, da idade e da expectativa de vida e de comorbidades. Bom, realmente, o GIST, ele é um tumor que é maligno. Ele tem potencial metastático, ele tem potencial de se tornar sintomático do tumor primário, de sangrar, de perfurar, etc., de ter compressão. Mas, assim, não está errada a letra A. A gente diz que o que mais vai definir, na verdade, se a gente vai vigiar ou propor condutativa para dar doente, é o tamanho. Mas, a A não está errada. Mas a banca liberou a letra A. E por que não liberou a letra E? Aí que está. Não dá para entender. Sim, esses aqui são dois exemplos, assim, de questões que eu vejo de um gabarito um pouco conflitante, que eu percebo que talvez seja um pouco de dificuldade com relação, assim, a aquilo que a banca considera ser mais certo ou menos errado. Então, a minha dica maior é boa leitura, boa interpretação, entenda que se for difícil para vocês, vai ser difícil para a maioria. Fiquem de olho, sobretudo, em sinais semiológicos, então, ah, falar do nódulo de irmã Maria José para o câncer gás, com o nódulo de Irish, para a tireza de Plummer, falar a respeito, por exemplo, de classificações, do Hint, para a divertícula aguda, Atlanta e Baltazar, para a pancratite aguda. Essas questões, volta e meia, estão sempre caindo e muitas se repetem. Então, por isso, eu sempre falo, toda revisão eu falo, estudar a prova antiga te garante ponto, tá bom? É isso, pessoal, bons estudos para vocês, desejo sucesso, desejo que a prova do Sistema Municipal de Saúde acima seja ótima, beleza? Tudo de bom para vocês. Bom, vamos lá, live de véspera aí, né, a nossa revisão do suzinho da parte da cirurgia de cabeça e pescoço, CCP no suzinho. Então, como é que é a prova da CCP na Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo? Pessoal, conhecendo a prova, a prova é bem variada na dificuldade, tá certo? Tem questões difíceis, tem questões fáceis, é bastante variada e geralmente são questões diretas, tá bom? O lado bom para quem não gosta muito de CCP, mas que eu acho triste porque CCP, veja, pode ser um diferencial para você na prova, é que não cai muito, não cai muito, mas cai. Eu gosto de fazer a comparação, né, a CCP na prova do suzinho é um pouco de droga, um pouco de salada, ela é bem equilibrada e vai prender para um lado e para o outro bastante. Então, é bem nessa pegada aí, tá certo? Então, vamos lá, o que a gente vai ver, o que é importante para a gente revisar nessa aula da Secretaria de Saúde de São Paulo? Tireoide, pessoal, tireoide, não tem jeito de nos escapar, a gente sempre revisa, miscelânea, veja, miscelânea cai no segundo lugar aqui, principalmente questões de anatomia, então é legal a gente lembrar alguns conceitos de anatomia, câncer de pele e paratireoide, veja, paratireoide também o suzinho gosta de cobrar. Vamos ver as questões que caíram nos últimos anos, veja, suzinho em 2022, números crescentes de nódulos da tireoide são encontrados incidentalmente por exames de imagem, ele quer saber de nódulos da tireoide, se refere a nódulos, a sinalha correta. Vamos lembrar alguns conceitos de nódulo tireoideano, o primeiro deles que você tem que lembrar é que nódulo tireoideano é muito prevalente na população em geral, veja, tem estudos que mostram quase que 80% da população geral tem nódulo tireoideano, é muito comum, tá certo? O lado bom é que veja, a maioria deles é benigno, somente 5 a 15% é carcinoma, é a pequena porcentagem somente que vai virar câncer desses nódulos, isso justifica a gente não fazer busca ativa de câncer de tireoide, a gente não tem um método de screening populacional para câncer de tireoide, que nem tem lá papanicolau no colo do útero, mamografia, colonoscopia, a gente não faz isso para câncer de tireoide, por quê? Não justifica, o dano potencial supera em muitos benefícios que isso causaria, tá bom? E existem alguns fatores contribuintes, a gente não sabe exatamente por que um nódulo vai virar um câncer, mas a gente sabe que tem alguns fatores contribuintes, veja, a idade, o sexo, radiação prévia e a história familiar. A idade, pessoal, veja, a maioria das pessoas que tem câncer de tireoide é numa faixa ali de mulheres ali dos 40 anos, porém a gente sabe que crianças que tem o nódulo de tireoide geralmente apresentam a neoplasia de uma forma mais agressiva, tá certo? Geralmente são neoplasias agressivas quando isso é na infância, tá bom? Quando isso fica na vida adulta jovem, não, isso inverte, tá certo? Você tem um bom prognóstico na vida adulta jovem. Depois, mais idade, volta a ficar um pouquinho mais agressivo, tá bom? Tem esse comportamento não tão linear o câncer de tireoide, tá? Em relação ao sexo, mulheres, sem dúvida nenhuma, são mais acometidas que homens. Radiação prévia é um fator que já é bem estabelecido para desenvolvimento de câncer de tireoide. Muito comum, por exemplo, depois que teve a bomba lá de Hiroshima no Japão, por exemplo, você ter muitas pessoas que estavam na região que sobreviveram e que depois tiveram câncer de tireoide, tá certo? Então radiação prévia, radiação ionizante é um fator predisponente. E história familiar, se você tem a mãe que teve, se você tem o pai, a avó que teve, você muito possivelmente pode ter, não é que vai ter, mas pode ter, existe esse componente familiar bastante importante no câncer de tireoide. E aqui, de novo, o que é um nódulo de tireoide de cara feia? A questão depois vai te cobrar conceitos disso. Nódulos hipoecogênicos, com microclassificações, vasculização central, margens irregulares, extensão para fora da tireoide, mais alto que lado e crescimento documentado. Isso tudo aqui tem que chamar sua atenção para que seja um nódulo maligno. Encontrou alguma coisa dessas, liga a sua luz de alerta, tá certo? E isso aqui é interessante pessoal, por quê? Porque a gente consegue estratificar o risco de malignidade desse nódulo pelo ultrassom e indicar ou não a punção aspirativa por agulha fina. Veja, se o nódulo tem o que eu chamei de critério maior, que é hipoecogenicidade, de um critério menor, ele tem uma suspeição alta, a gente funciona a partir de um centímetro. Ele só é hipoecogênico, não tem mais nada de suspensão intermediária. Funcionamos também a partir de um centímetro. Então veja, suspensão intermediária alta a partir de um centímetro. Agora, não, ele não é hipoecogênico, ele é isoecogênico, ele é hiperecogênico, mas ele tem alguma característica menor. Ele tem microcalcificação, ele tem extensão extrativirgênica, qualquer uma delas, ele já cai para uma baixa suspeição. A gente funciona a partir de um centímetro e meio. Agora fala, não, ele não tem nada. Ele é aquele nódulo esponjiforme, é um nódulo hiperecogênico, todo bonitinho, ele não preenche nenhum daquele critério nem menor. Ele é um nódulo que tem uma suspeita muito baixa. A gente funciona quando? A partir de dois centímetros. Antes disso, não. Veja que nesses casos a gente pode inclusive observar que está ok também. Nódulos císticos, puramente císticos, pessoal, totalmente anecóico, bem regular, é um bolsão de coloide. Isso daí é benignidade, é a hormônica que a tireoide produz mesmo. É bastante frequente você ouvir no laudo ultrassonográfico e o radiologista falar, tem cistos coloides ou conteúdo anecóico em cistos, etc. Isso é benignidade, a gente não funciona. É hormônio da tireoide, tá bom? Vamos voltar para a nossa questão lá. Vamos lá. Letra A, aproximadamente 25% dos nódulos de tireoide são cânceres da tireoide. Não, pessoal, é bem menos do que isso, tá bom? Varia aí em torno de 5, 10, 15% dependendo do trabalho, mas é menos do que 25%, é um quarto dos nódulos. Se fosse isso, a história seria diferente inclusive para screening, né? Mas não é, tá errado. É bem menos do que 25%. Letra B, apenas nódulos com mais de 2 cm, nós indicamos dosagem de TSH. Pessoal, achou nódulo de tireoide, o primeiro exame que a gente pede é o TSH, independente do tamanho dele. Pode ser um nódulo de 2 cm, pode ser um nódulo de 5 cm, pode ser um nódulo de 1 cm. O primeiro exame que a gente pede é o TSH, e ele não vai ser indicado por conta do tamanho do nódulo. O que é indicado em relação ao tamanho é a punção a depender das características de malignidade dele ter ou não, tá certo? Mas não o TSH. Letra C, o maior risco de malignidade em nódulo é visto em crianças, sexo masculino, adultos com menos de 30 anos de idade, mais de 60 anos de idade e pacientes expostos à radiação. Lembra aqueles fatores que eu falei com vocês que não tem aquela tendência linear em relação à agressividade? Então, veja, crianças, adultos perto ali da infância, homens, sexo masculino, história de radiação prévia, isso tudo vai dizer pra gente que sim, existe uma chance maior de malignidade. Então, vamos ir em um comportamento mais agressivo. Então, letra C é o nosso gabarito. nódulos hiperecóicos com margens regulares tem elevada suspeita de malignidade? Não, tem muito baixa suspeita de malignidade. Nódulos hiperecogênicos é coisa boa, margens regulares é coisa boa também, né? Seria hipoecogênico, margens irregulares, aí seria elevada chance de malignidade. A tomografia computadorizada, a ressonância, não tem função para avaliação pré-operatória ou para massas suspeitas? Não, a imagem pra gente é muito boa, na CCP, tomografia principalmente, é muito boa para a gente avaliar a anatomia local, pessoal. E veja, se você tiver uma massa com suspeita de invasão local ou até mesmo uma massa com muito volume que distorça a anatomia, a tomografia é mandatória. A gente põe isso, inclusive, como rotina nesses casos. Então, totalmente errado. Tomografia ou eventualmente ressonância fazem parte, sim, da nossa investigação nesses casos, tá? Quentíssima, 2023. Veja, no exame físico em crianças deve sempre ser realizada a palpação da região cervical, pois aproximadamente 2% delas tem nó dos cirurgianos palpáveis. A respeito dos nó dos cirurgianos na população pediátrica, aqui, pessoal, se você nunca leu nada de câncer na população pediátrica, entenda o seguinte, ele basicamente possui a mesma epidemiologia adaptada, vai? De adultos, tá certo? A mesma epidemiologia adaptada. Qual que é o porém? É que geralmente esses pacientes na infância têm carcinomas mais agressivos, mais agressivos. Então, veja, a prevalência é igual em mulheres e homens? Não, geralmente quem tem mais? Mulheres, da mesma maneira que adultos. A maioria dos cânceres de tireoide pediátrico é hereditária? Não, a minoria é da mesma maneira que os cânceres na população adulta. A minoria é, tá certo? Infelizmente, a gente geralmente associa, né, criança, câncer, hereditariedade, etc. Existe um componente, existe até as formas hereditárias, mas não é o mais comum, tá? Eles são tratados principalmente com base nos resultados da PAF, sim, da mesma maneira que os nódulos dos adultos, tá certo? A gente tem um nódulo suspeito, a gente vai fazer a punção e ela vai indicar pra gente o que fazer através da classificação de BTs, da citologia, né? Letra D, as crianças com câncer de tireoide raramente apresentam doença avançada. É o contrário, pessoal, frequentemente apresentam doenças avançadas. O câncer na população pediátrica, ele é mais agressivo, tá? Letra E, a radiação ionizante está presente na maioria das crianças que desenvolvem câncer de tireoide. Isso está errado, apesar da radiação ionizante estar presente sim na história, não é a maioria delas. Veja, se fosse assim, a gente teria que ter tido alguma coisa muito grande no Brasil pra ter o tanto de câncer em crianças que a gente tem hoje e não é o que aconteceu, tá bom? A radiação, ela está presente, mas ela não é o mais comum pra desenvolvimento do câncer. Veja, é uma situação de predisposição, a radiação ionizante, mas não é o mais frequente, tá certo? Então a letra I também está errada. A letra C é o nosso gabarito. A neoplasia mais frequente da glândula de tireoide é o carcinoma, a gente tem que lembrar da nossa classificação dos carcinomas de tireoide. Veja, o carcinoma de tireoide pode ter vindo das células foriculares ou das paraforiculares, também chamadas de células C produtoras de calcitonina. As paraforiculares, pessoal, é o medular, é aquele nosso, o carcinoma medular que é bem agressivo, etc. O que mais confunde a gente são as células foriculares, que são subdivididos em relação ao seu grau de diferenciação. O mais comum são os carcinomas bem diferenciados, que são o papilífero e o folicular. Veja que os dois representam 90% dos cânceres de tireoide. Sozinhos, representam 90%, sendo que o papilífero é o mais frequente, 80% deles. Então, qual que é? O tipo mais frequente de carcinoma da tireoide é o carcinoma papilar ou papilífero. Maravilha? Letra A é o gabarito. A anatomia é base para o desenvolvimento da cirurgia como um todo. E vocês já viram, já perceberam que a CCP não fica longe da anatomia. A anatomia é algo fundamental para o cirurgião de cabeça e pescoço, certo? Todo cabeça e pescoço é tarado por anatomia. A gente tem uma anatomia extremamente complexa em regiões muito pequenas. Então, a gente precisa ter um conhecimento anatômico dessa região muito aprofundado, certo? E todo cabeça e pescoço gosta de anatomia. Então, vocês vão ver questões disso na prova também na cabeça e pescoço, tá? Assinar a alternativa que indica o nervo responsável pela sensibilidade do lábio inferior. A gente tem que lembrar que sensibilidade na cabeça, principalmente da face, que é o que ele está querendo dizer para a gente, vem de um nervo que é um par crâniano. Lembra? É o quinto par crâniano. É o nervo trigêmeo, tá certo? Tá aqui. É o nervo trigêmeo. Aqui. Aqui está o bulbo dele, né? O nervo trigêmeo. Ele vai dar três ramos, né? O V1, o V2 e o V3, tá certo? O optálmico aqui, o maxilar e o mandibular, tá certo? Esse aqui são os três ramos do nervo trigêmeo. Pessoal, trigêmeo justamente pelos três ramos. O nervo optálmico aqui, o V1, né? Ele vai sair aqui do crânio pela fissura orbitária superior, aqui na órbita. O V2 pelo forame redondo, pessoal. Ele sai pelo forame redondo e vem aqui para o terço médio da face. O V1 para o terço superior. O V2 sai do forame redondo, vem aqui para o terço médio da face, a sensibilidade dessa porção da face. E o V3, o mandibular, sai aqui do forame oval no crânio, vem para a parte do terço inferior da face, incluindo o lábio inferior. Então, o nervo responsável pela sensibilidade do lábio inferior é o V3, o ramo mandibular do nervo trigêmeo, tá certo? Letra B, nosso gabarito. Veja, um conhecimento de anatomia um pouquinho mais específico, mas que veja, facial, a gente sabe que é motor da face. Ele, na verdade, é misto, mas tem a função motora principal aqui da mímica facial. O troclear, pessoal, abducente, são todos os nervos do olho. A gente já sabe, a gente viu isso, né? A gente, inclusive, faz teste no exame físico neurológico da mobilidade da musculatura estrínseca do olho. E o glosso faríngeo, que está lá bem posterior, né, pessoal? Um nervo motor também, também é misto, também tem a parte sensitiva, mas é da parte da língua, da faríngeo, que está lá atrás, na parte mais posterior, né? E não aqui do lábio, sensibilidade externa. Sobra pra gente o nervo mandibular mesmo, né? Com o senso, a gente acerta, tá bom? Mais uma de anatomia. Artéria tireoidea imã tem origem variável. E uma das possibilidades de seu surgimento é qual artéria? E aqui eu trago, se você nunca ouviu falar disso, artéria tireoidea imã é uma artéria que geralmente é uma artéria extra, vai, vamos dizer assim, da tireoide, que irriga a tireoide, que geralmente vem bem na parte medial aqui, embaixo da tireoidea. Ela geralmente sai dessa topografia, ou direto da horta, ou aqui do tronco bracocefálico, até mesmo da carótida comum direita. Mas veja, desde a horta pra direita você pode ter artéria tireoidea imã. É uma, vamos dizer assim, um requinte de crueldade aqui da prova da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, mas foi cobrado. Veja, vertebral direita? Não, não sai. Subclávia direita pode ter? Pode, pode ter sim, pessoal. Desde a artéria da crossa da horta, passando pela subclávia, tronco bracocefálico direito, carótida comum à direita, pode ter sim. A carótida comum esquerda? Não, geralmente isso vai pela direita, até porque, veja, a gente vai pra esquerda, o arco aórtico faz esse trajeto, ele vai pra esquerda, então ele se distancia da tireoide, por isso que o mais comum é você ter essa artéria pra direita, que está mais próxima da tireoide. Vertebral, esquerda, também não, pior ainda. Tireoidiana superior direita? Não, não é por cima, a artéria tireoidea imã geralmente vem de baixo, por isso, subclávia é o nosso gabarito. De novo, concorda, é um requinte de crueldade aqui da prova. Mas, paciente de 38 anos durante investigação de nefrolitismo de repetição teve o diagnóstico de HPP. Hiperparatiroidismo primário, pessoal, hiperparaprimário, acerca do hiperparatiroidismo primário, assinar a alternativa correta. Vamos ver, letra por letra, pra gente desossar essa questão de hiperparatiroidismo. Letra E primeiro, de baixo pra cima. A causa mais comum é a hiperplasia das paratiroides. Errado, pessoal, a causa mais comum de preparatiroidismo primário é o adenoma uniglandular. Mais de 90% das vezes é um adenoma em uma das glândulas que produz muito hormônio e eleva o cálcio em consequência. Então, não é a hiperplasia, é o adenoma uniglandular. Letra D, não há contraindicações relativas a exploração bilateral do pescoço para paratiroidectomia. Pessoal, existe sim contraindicação relativa à exploração bilateral. Se você sabe que 90% das vezes você tem uma paratiroide doente, se faz um estudo de localização pré-operatório e acha dois estudos diferentes localizando a mesma glândula, tem autores que falam que 80%, 90% das vezes você vai achar aquela glândula naquela topografia. Então, você pode sim fazer uma abordagem mais focalizada. Então, se você tem exames localizatórios coincidentes, você tem uma contraindicação relativa sim à exploração bilateral. Certo? Letra C, mais comumente diagnosticado quando a hipercalcemia é sintomática. Isso, há muitos anos atrás, era verdade. Hoje em dia, já não é mais. Hoje em dia, a forma mais comum de diagnóstico é hipercalcemia assintomática. Foi um achado de exame. Às vezes o paciente colhe cálcio porque está fazendo uma rotina, porque tem qualquer outra coisa e coletou o cálcio e descobriu que ele estava elevado. A idosa, o PTH, está elevado também. Fez o diagnóstico de hiperparaprimário. Sem querer, ele não sente nada. Com a disponibilidade da dosagem da calcemia, hoje, isso está sendo cada vez mais comum. Tá certo? Hoje em dia, então, é mais comumente diagnosticado com hipercalcemia assintomática. Tá certo? Essa é a verdade atual. Letra B, a intervenção cirúrgica é indicada para todos os pacientes com hiperparaprimário? Isso não é verdade, pessoal. Isso é verdade para quando você tem hiperparatiroidismo sintomático. Se você tem hiperparasintomático, sim, está indicado a cirurgia. Se você tem hiperparatiroidismo assintomático, não. Você pode observar em alguns casos selecionados. Veja, pacientes mais idosos que não têm um prejuízo de órgão-alvo, que não estejam excretando muito cálcio pela urina, estejam, aí vamos lá, com a função renal normal, não estão tendo osteoporose, tá certo? Esses pacientes você pode simplesmente seguir. E se ele puder seguir com você, ótimo, você vai fazendo investigação de órgão-alvo, vê se está tendo algum sintoma periodicamente e pode somente observar. Então veja, não é para todos não, somente para os sintomáticos, sim, esses são para todos. Nos sintomáticos, em casos selecionados, você pode somente observar. Então letra B está errada. Para pacientes com doença multiglandular suspeita ou conhecida, a exploração cervical bilateral é o procedimento de escolha. Pessoal, veja, se você tem doença nas quatro glândulas, se você suspeita ou sabe que tem, não adianta em nada você pegar uma glândula e tirá-la fora. As três que ficaram lá vão continuar doentes. Então, frente a uma doença multiglandular, é imperioso que se olhe as quatro glândulas, olhe todas as glândulas e faça uma exploração bilateral para isso. Você olhar todas as glândulas doentes e aí sim decidir o que você vai fazer. Mas veja, doença multiglandular, você vai fazer uma exploração bilateral para ver todas as glândulas de forma quase que sistemática, tá certo? Isso aqui, a letra A está correta. E as nossas previsões para a prova de CCP aí da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Veja, nódulo tiroidiano, pessoal, já caiu outras vezes e é algo recorrente em prova. Nódulo tiroidiano, você não pode ir para essa prova sem saber, sem dominar de cabo a cabo, tá? Uma coisa que faz um tempinho também que não cai, mas já caiu no passado é câncer de pele. É uma aposta aí para a gente, tá certo? É uma aposta, uma aposta. Então, dá uma atençãozinha para câncer de pele, neoplasias principalmente não melanomas, mas melanoma também, né? O pessoal Henrique, o pessoal da geral, Principalmente o Henrique, ele fala bastante de melanoma com vocês, então dá uma espiada na aula dele lá que vai ser importante sim. E de novo, a anatomia, né? Vocês viram que eles gostam de cobrar uma anatomia um pouquinho mais aprofundada, então dá uma revisada aí na anatomia do pescoço, na anatomia da face, até de outras provas que eventualmente eles cobrem esses conceitos de anatomia para você aí sim destrinchar na hora da sua prova, tá bom? Povo, fico aqui com vocês, uma boa prova que dê tudo certo, que o sonho de vocês se realize sempre, tá bom? Um grande abraço. Bom pessoal, tudo bom? Vamos então revisar essa prova aqui que também é uma prova de bancão de questão, Cai bem pouco cirurgia de tórax, mas é importante que a gente faça uma revisão. Assim como a prova do SUS São Paulo é uma prova de bancão de questão, tá? Então é aquele provão que vão ter aquelas questões onde o pessoal vai pegar lá algumas afirmativas, vai pegar uma parte bem superficial dos assuntos, tá? E historicamente o que cai nessa prova é o básico de derrame pleural, tá? Se eu pudesse sugerir alguns temas aí para vocês estudarem, sugeriria via aérea estenose de traqueia, tá? Então gravem bem esses quadros clínicos típicos aqui, que é as questões onde eles vão trazer aí o tempo que o paciente ficou na UTI, quantos dias o paciente ficou entubado, tá? Geralmente pacientes com vítima de trauma ficou entubado e aí volta com uma quadra de espinéia, por quê? Porque a principal causa aqui vai ser o mal cuidado com o paciente em intubação anotraqueal, tá bom? Apesar da gente ter causas infecciosas, inflamatórias e até mesmo causas idiopáticas. Nesses pacientes o ideal é a gente lembrar que a conduta inicial não é intubação anotraqueal, é estabilizar o paciente, tá? Oxigênio-terapia, chamar o cirurgião de tórax pra fazer essa intubação assistida, né? Com endoscopia respiratória ou com a broncoscopia ou com a laringoscopia de suspensão, broncoscopia rígida, tá? Porque aí você já vai fazer a dilatação, vai acordar esse paciente, vai explicar pra ele o diagnóstico dele, falar que isso daí pode recorrer nas próximas semanas e precisar fazer uma traqueostomia e por aí vai, tá bom? E aí eles podem cobrar também o tratamento definitivo, né? O tratamento definitivo de escolha é a ressecção anastomose traqueal. Só que a gente só vai poder fazer em alguns casos, né? O caso onde a estenose for curta, menor do que 5 centímetros, tá? É, casos em que o paciente não tenha muita comorbidade que prejudique ali a cicatrização dele, por exemplo, diabetes tipo 1, né? Um pouco complicado, se o paciente não tiver um controle bem estrito, uso prolongado de corticoide, tá? É, paciente com doença do refluxo gastroesofágico e por aí vai, né? Pacientes também que estão ainda com a estenose muito agudizada, né? A estenose, ela tá muito inflamatória ainda, eles não podem fazer a ressecção anastomose nesse momento, senão funciona tipo uma gangrena. A gente opera hoje, amanhã tá estenosado de novo, tá? Então precisa esperar estabilizar isso daí. Pra pacientes que não tem condição de fazer a ressecção anastomose, a gente usa o tubo T de Monte Gomer como uma ponte, né? Ele vai ficar ali respirando pelo nariz e pela boca e tem o ramo lateral pra gente abrir caso ele tenha alguma dificuldade respiratória, aí ele vai pro hospital, tem a reavaliação endoscópica, às vezes troca o tubo T e por aí vai, tá? Pacientes que não tem condição jamais de fazer a ressecção anastomose, eles podem ficar fazendo uso do tubo T de Monte Gomer até o resto da vida ou podem colocar lá uma endoprótese, uma prótese de Dumont e por aí vai, tá bom? Outro tema que eu acho que pode cair, né? Assim, gostaria até mais do que uma estenose traqueal porque é um tema muito importante do ponto de vista médico geral é o câncer de pulmão. E aí esperaria que caísse em perguntas sobre o tipo histológico mais frequente, epidemiologia e por aí vai. A gente sabe que o tipo histológico mais frequente hoje é o AD no acastoma de pulmão, tá? O SEC ele era mais frequente até a década de 70 e aí da década de 70 pra cá o cigarro ele mudou a composição do cigarro mudou o filtro mudou o hábito de tabagismo também mudou então o SEC passou a ser o segundo tipo mais frequente e o adenocacinoma mais frequente, tá? O adenocacinoma ele é tipicamente essa lesão mais periférica vidro fosco, né? pacientes com carga tabágica menor às vezes até pacientes do sexo feminino sem história de tabagismo podem aparecer com adenocacinoma de pulmão hoje em dia, tá? Enquanto o SEC é aquela lesão mais central tumores maiores, né? que chegam ali naqueles pacientes que geralmente fumam cigarro de palha sexo masculino e por aí vai, tá bom? Acho muito pouco provável pra uma prova desse tipo que caia tumor carcinoide, né? Mas vale sempre a pena comentar porque é uma doença muito boa de fazer questão de prova, tá? O tumor carcinoide ele não tá relacionado ao tabagismo dá em paciente jovem a apresentação clínica dele é bastante diferente ele pode o paciente chega pra gente com um quadro de hemoptise recorrente confunde com bronquiectasia às vezes o pneumologista já tratou aí durante anos sem sucesso uma asma de difícil controle e aparecimento tardio, né? E na verdade é um tumor carcinoide o paciente inclusive pode ter sibilância por conta desse crescimento onidoluminal que ele possui, tá bom? Lembrar aí das vias de biópsia acho que pode cair alguma coisa um pouco mais aprofundada nessa prova são as vias de biópsia basicamente são duas aí que a gente tem que é a broncoscopia que é aquela biópsia de dentro pra fora então ela é melhor pra lesões mais centrais e a percutânea que é aquela biópsia de fora pra dentro então ela é melhor pra lesões mais periféricas lesões que estão ali mais próximas da parede torácica e a cirúrgica é aquela via de biópsia onde é exclusória a gente dificilmente vai propor uma biópsia cirúrgica pra um nódulo pulmonar na maioria das vezes o que acontece é a gente ir pra cirurgia direto pra lesões que tem um valor preditivo positivo muito alto pra ser tumor paciente de 60 anos 70 anos que é tabagista de longa data tinha uma lesão que era em vidro fosco e um ano um ano e meio essa lesão cresceu e se tornou semissólida então isso sugere muito que a gente esteja diante de um câncer de pulmão a gente vai fazer um estadiamento partindo do princípio que é um câncer então vai fazer um PET-CT a gente vai ver que não tem captação fora da lesão vai fazer uma avaliação pré-operatória e vai ver que esse paciente é um paciente de baixo risco e aí a gente pode levar pra cirurgia sem uma biópsia prévia tá bom? vamos ver aqui as questões que caem nessa prova então aqui ó letra A a tora-consentese pra coleta de leito pleural é um procedimento com baixa morbidade de baixo custo e tem grande eficiência diagnóstica em relação aos derrames pleurais e a tora-consentese assinagem alternativa correta então aquela questão típica o cara tirou lá de um texto e fez a questão tanto o enunciado quanto as alternativas letra A a dosagem de glicose e LDH ou DHL são importantes para a verificação dos critérios de light falso glicose não faz parte do critério de light letra B a dosagem de triglicérides no líquido pleural pode auxiliar no diagnóstico de dislipidemia quando a dosagem séria que estiver normal é mole o negócio desse nada a ver com nada letra C a principal forma de transudato é o derrame parapneumônico seguido do MPM nada a ver transudato a gente não tem uma doença pleural parapneumônico é um exudato letra D a tora-consentese terapêutica pode ser realizada no derrame parapneumônico complicado se o pH do líquido for maior que 7.3 se for um derrame complicado o pH não vai estar alcalino então já está errado e a tora-consentese ela é sempre de alívio também esse é um conceito que a gente vê errado principalmente nessas provas de banco de questão letra E os critérios de light são importantes para avaliar o exudato e transudato uma vez que eles ajudam a determinar a possível origem do derrame pleural correto essa daí é a alternativa correta tá bom então critério de light sempre precisa decorar esses critérios aqui quando você vai fazer prova desse tipo prova de bancão de questão porque eles fazem questões assim com esses valores específicos tá a dica que eu dou para vocês aí se cair um caso clínico onde você precise diferenciar um exudato de um transudato para responder a questão é sempre olhar para a proteína se for maior que 3,5 não precisa fazer conta parte direto lá para o exudato e o exudato vai dizer para você que a pleura está doente enquanto o transudato vai falar que é uma derrame pleural de causa sistêmica um extravasamento de líquido lá para o terceiro espaço tá bom aí aqui a gente traz uma outra questão um paciente de 29 anos de idade é parda procura o serviço de pronto atendimento com dispineia e doutorástica cinco dias apresenta como um diagnóstico de lúpus ectematoso sistêmico há quatro anos com artrite em punho esquerdo a radiografia de tórax verifica-se derrame pleural bilateral com base nesse quadro clínico assinale a alternativa correta letra A se a dosagem de LDH do líquido pleural dividido pelo LDH cênico for maior que 0,6 pode-se suspeitar de infecção pulmonar neoplasia tromboembolismo pulmonar ou mesmo pleurite lúpica letra B a dosagem de albumina sérica é um exame confiável para descartar derrame transludativo por hipoproteinemia pois destaca alterações agudas nos níveis de proteína letra C a dosagem sérica de ureia é mais específica para a lesão renal do que a dosagem de creatinina letra D não se deve considerar a glicemia na avaliação da glicose do líquido pleural letra E na análise bioquímica do sangue níveis elevados de DHL né de HDL devem ser tratados uma vez que aumenta o risco de doença cardiovascular tá então mais uma vez aqui uma questão que cobra aí os critérios de light né a albumina ela não entra nessa avaliação do líquido pleural tá ela não entra de rotina nessa avaliação do líquido pleural pra gente poder fazer essa diferenciação aí entre exudato e transudato a dosagem sérica de ureia é mais específica para a lesão renal do que a dosagem de creatinina essa não tem nada a ver aí com a questão né entra aí no quadro aí de clínica médica total não se deve considerar a glicemia na avaliação da glicose do líquido pleural essa é falsa né a gente sabe aí que é preciso considerar também o nível glicêmico quando a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais pormenorizada do líquido pleural isso aí é de muito difícil a gente precisar fazer uma avaliação mais pormenorizada disso daí isso daí já entra na clínica médica onde fica aquela locubração lá de coisas e mais coisas né a maioria das vezes pessoal o diagnóstico é exudato é transudato se for exudato a gente vai olhar lá a citologia é linfocítico ou é neutrofílico se for neutrofílico é parapneumônico se for linfocítico é tuberculose pleural ou é câncer de pulmão o negócio é você ser objetivo e pragmático entendeu ficar fazendo essas filigrâneas aí ah o paciente toma frosemida a gente vai precisar fazer a conta do critério de light ponderando isso e aquilo isso daí é coisa de pneumologista que vai tratar derrames pleurais de causas muito hidrúxulas né e que nem necessariamente sempre esses essa essa esse diagnóstico mais pormenorizado vai modificar alguma coisa no seu tratamento né letra E na análise bioquímica do sangue níveis elevados de DHL deve ser isso aí também não tem nada a ver né aumentar risco cardiovascular aumentando coisa aí na questão tá bom o importante pessoal é a gente nessa fase lembrar tanto dos critérios de light como também lembrar desses critérios aí de complicação pro derrame né a gente lembrar que um pH ácido um LDH estourado maior que mil uma glicose consumida mostra que a gente tem um processo inflamatório pleural aí muito provavelmente de origem bacteriana que tá aí gerando um complicador maior onde a antibiótico terapia não vai fazer efeito se eu não esvaziar esse líquido pleural como um todo tá eu vou ter ali então um líquido com alta concentração de bactéria que o antibiótico não vai chegar e não vai fazer efeito se eu tiver uma bacterioscopia positiva e um pus né franco né como a gente tá vendo aqui nesse caso já posso chamar de empiema porque aí eu já vou ter aí um conceito de empiema que é a presença de bactéria ou de pus no espaço pleural tá então esses valores aqui é sempre importante você decorar também assim como os critérios de light principalmente o da glicose né que ele vai ser aí o mais fidedigno né o pH é o mais sensível mas a glicose é o mais fidedigno o grande problema do pH é que eu faço a coleta do líquido agora só vai ser lido daqui a algumas horas e o pH ele pode se alterar mais facilmente do que a glicose tá bom e aí nesse derrame pleural complicado né eu consigo dividir ele em fases né do ponto de vista mais didático pra gente poder guiar qual vai ser a melhor conduta terapêutica na fase 1 a gente vai ter aí o derrame pleural livre né então eu vou ter aqui ó a parábola de Damozier né mostrando que o paciente em ortostase né o paciente em pé né na radiografia feita com o paciente em pé o líquido vai respeitar ali a gravidade eu vou ter a formação da parábola de Damozier assim como na tomografia de tórax esse líquido vai respeitar a gravidade vai ficar na porção posterior ali do tórax né na fase 2 eu já não vou ter isso daí né o líquido ele vai estar preso aqui na parede na parede lateral ou em algum bolsão na parede superior ou seja esse líquido ele vai estar loculado por conta da produção de fibrina pelos fibroblastos tá então esse líquido ele vai estar dentro de bolsões vocês veem que inclusive na tomografia de tórax a gente não tem também o respeito aí a gravidade nesse líquido tá todo aqui na parede lateral né e na fase 3 eu já tenho uma alteração mais estrutural do tórax porque esses fibroblastos já viraram miofibroblastos já tá fazendo aí uma retração do hemitórax né eu tenho aqui um espessamento pleural marcado eu consigo até ver aqui a sombra da pleura eu tenho aqui as costelas e vejo a sombra da pleura os arcos costais já tem um encostando no outro aqui tudo acavalado né porque já tem uma retração aí da cavidade torácica e nessa fase 3 não adianta só eu esvaziar a pleura né então esse paciente aqui ó fiz uma toracossintese tirei o líquido e ficou nível hidroaéreo né por quê? porque o pulmão tá encarcerado mesmo que eu esvazie o espaço pleural o pulmão não vai expandir então na fase 3 eu preciso fazer uma decorticação pulmonar tá que é uma cirurgia bem cruenta e bem mórbida né na fase 2 eu basta esvaziar a pleura só que o problema é que a pleura tá cheia de conteúdo sólido e o líquido tá dentro desses bolsões eu estourei um bolsão aqui então eu vou precisar fazer uma pleuroscopia pra tirar esse conteúdo sólido e aí esse pulmão vai expandir agora na fase 3 eu preciso tirar a pleura visceral né aqui eu tô soltando o pulmão né vocês veem que é bastante é cruento né sangra e aí eu começo a separar aqui a pleura visceral do pulmão né e aqui pra baixo vai ficando o pulmão aqui molinho quando eu ventilar esse pulmão que aqui ele tá bloqueado né com a entubação seletiva pra poder fazer a cirurgia ele vai expandir e vai ocupar aí a cavidade torácica se o paciente não tiver condição clínica pra isso eu vou ter que lançar a mão de uma drenagem aberta fazer uma pleurostomia uma janela né eu abro aqui tiro algumas costelas deixo isso daí aberto pra ficar purgando saindo pulso né e aí vai sujar vai sujar o paciente vai piorar a qualidade de vida dele mas ele vai inclusive pra casa com isso daí né quando ele se recuperar do quadro séptico a gente espera isso daí parar de sair pulso e sanear na maioria das vezes a medida que vai saneando a cavidade vai diminuindo vai fechando né o tórax vai se retraindo as coisas vão se acomodando e as vezes até fecha sozinho se for muito grande como essa daí né provavelmente é um paciente pneumonectomizado a gente vai precisar fazer um fechamento cirúrgico depois tá bom e aí vamos ver essa outra questão aqui de acordo com os critérios tradicionais de light o derrame pleural é definido como exudato se apresentar né e aí aquela mesma história isso aqui é mais pra mostrar pra vocês que eles realmente cobram essa questão questão aí da proporcionalidade aí dos critérios de light líquido pleural sobre líquido cérico e por aí vai sempre traz essa pegadinha da albumina tá e aí aqui pelo visto parece que eles gostam de misturar também aí uma questão de colesterol aí pelo meio dessa dessas questões aí com os critérios de light tá bom outra coisa aí de derrame pleural que pode aparecer aí nessa prova é a parte de derrame pleural neoplásico tá e aí se aparecer acredito que assim como na maioria das provas ele vai perguntar pra você qual que é o melhor tratamento pra esse paciente né ou mostrar algumas afirmativas lá pra você julgar verdadeiro ou falso né então a princípio quando a gente tem um derrame pleural neoplásico é uma metástase de algum tumor pra pleura tá o tumor primário da pleura é uma esotelioma de pleura que é um tumor bastante raro muito difícil de cair aí nessa prova tá muito difícil de aparecer nessa prova se aparecer um derrame pleural neoplásico aí muito provavelmente vai ser uma neoplasia maligna secundária na pleura tá e aí o tratamento aqui vai ser paliar esse derrame recidivante tá a gente pode paliar esse derrame recidivante com punções de repetição que a gente vai reservar esse tratamento pra pacientes que estão aí em terminalidade pacientes que não vão ter uma sobrevida maior do que 30 dias então a gente faz uma toracossentese hoje muito provavelmente esse paciente vai falecer antes de voltar a ter sintomas pela recidiva do derrame e eu vou ter poupado ele de um procedimento doloroso como uma drenagem torácica ou uma pleurodese que provavelmente ele nem conseguiria tolerar porque pra gente fazer a pleurodese geralmente eu jogo um talco esse talco vai causar uma reação inflamatória exuberante nesse espaço pleural e essa reação inflamatória vai fazer com que a pleura visceral colhe na pleura parietal a pleura visceral colando na pleura parietal eu não tenho mais um espaço pleural virtual pra que acumule esse líquido novamente mas pra eu fazer isso o paciente precisa ter um bom status performance então KPS maior do que 70 e precisa ter uma expansão pulmonar adequada também se eu não tiver uma expansão pulmonar adequada como nesse caso aqui o paciente ele vai acabar passando cola aqui na pleura visceral cola na pleura parietal encostar uma coisa com a outra não vai adiantar de nada só vou ter jogado um talco lá dentro provavelmente vai infectar esse espaço pleural pra esses pacientes com cavidade o ideal é usar um dreno de longa permanência só que esse dreno de longa permanência ele não está disponível no SUS mas não impede que caia aí nas questões de prova esse é um dreno que ele tem um trajeto subcutâneo pra evitar uma infecção ele pode ficar ali por 3, 4 meses e ele também faz uma certa pleurodese quando ele fica ali por 3 meses aquele pouco de pulmão que expande acaba grudando formam as lojas então depois de 3, 4 meses a gente consegue tirar esse dreno e esse paciente fica aí relativamente controlado se ele tiver uma sobrevida tão longa assim tá bom? vamos ver aqui então essa outra questão é uma questão que não é desse concurso mas que eu trago pra poder mostrar uma questão de banca similar banca aí que usa grandes bancos de questão e com um tema que eu também acho que pode ser quente aí pra essa prova que é o pneumotórax aqui ele traz um paciente de 22 anos com história de dispneia doutorácica direita de início a 3 horas então foi uma coisa súbita 22 anos dificilmente o paciente vai estar infartando tem uma dispneia associada então você vai pensar logo em pneumotórax fala que não teve trauma e não teve febre então esse paciente ele não teve ele provavelmente teve um pneumotórax espontâneo ao exame clínico ele apresenta diminuição do múmero vesicular no hemitórax direito ele fala que não teve febre pra você não pensar que é um derrame pleural fazendo um empiema referente aos achados históricos diagnósticos o diagnóstico presumitivo é correto afirmar que então você está partindo do princípio que ele teve um pneumotórax espontâneo primário letra A a principal causa são nódulos periféricos falta você pode ter pneumotórax espontâneo secundário decorrente a metástase pulmonar com nódulo periférico que necrosa e abre um bronca ali pro espaço pleural mas não é o caso 22 anos sem história oncológica relacionada a principal causa de pneumotórax espontâneo primário não é nódulo letra B a cirurgia laparoscópica é o padrão ouro para o tratamento essa foi a resposta para essa questão mas aí você fala laparoscópica laparoscopia na barriga mas aqui meu amigo a gente está falando de questões de prova de grandes bancas que fazem o uso de banco de questão não foi o cirurgião de tórax que fez isso então para o cara lá que fez clínico que fez isso daí na melhor das hipóteses num clínico não foi nem alguém que às vezes não é nem médico que está lá fazendo questão de prova acreditem que isso daí deve acontecer né para ele laparoscopia é cirurgia por vídeo né pode ser em qualquer lugar até uma artroscopia ele chama ele laparoscopia né e aí foi o gabarito aí dessa questão aí do Enário né recurso não rolou né letra C cirurgia só está indicada após o segundo episódio falso algumas situações que a gente vai ver mais pra frente aí no próximo slide a gente pode indicar deve indicar a cirurgia né letra D história familiar não é um fator de risco falso história familiar é um fator de risco associado a pneumotórix espontâneo primário letra E o tratamento clínico com observação não tem indicação em casos selecionados falso casos selecionados de pneumotórix espontâneo primário a gente pode tratar de forma expectante né desde que não tenha progressão do pneumotórix nas radiografias no controle radiológico e que o paciente não tenha sintoma né se ele tiver dor de espiné aí a gente precisa resolver pra melhorar os sintomas dele mas essa questão é muito boa porque é um tema que pode cair nessa prova tá da Secretaria de Saúde tá mas é uma forma de questão que tá diretamente relacionada a esse tipo de banca tá então assim aqui ó não briga com a questão mesmo que aqui esteja escrito laparoscopia você sabe que tá errado você é um bom médico você estudou você sabe o assunto sabe mais do que quem fez a questão tá e aí você não vai ficar brigando com a questão essa realmente era a melhor alternativa tá e aí parte pro abraço tá bom é melhor acertar agora do que ficar pedindo recurso depois tá e sem falar que você não perde tempo pra fazer as outras questões aí da prova né mas o pneumotórax espontâneo é um tema que pode cair aí nessas provas porque ele tá nesse contexto aí de urgência e emergência também né a gente lembra sempre que o pneumotórax espontâneo ele pode ser primário ou secundário né o primário ele vai tá aí diretamente é ligado a ausência de uma pneumopatia né então o paciente ele tem o pulmão totalmente saudável ele não tem DPOC ele não tem nenhuma história de doença pulmonar né o que ele vai ter no pulmão de diferente são alguns blebes algumas bolinhas superficiais né que são aí de origem idiopática a gente não sabe exatamente de onde que isso vem enquanto no pneumotórax espontâneo secundário a gente vai ter alguma doença pulmonar associada né enfisema bolhoso alguma interstitio patia cística né aí a mais frequente aí vai ser a linfangioleomiamatose tá a gente pode ter inclusive pneumotórax escataminial que é aquele relacionado a implantes de endometrioma né na pleura né que é um tipo bem específico bem raro que pode cair em uma banca aí como Unifesp como Unesp como Unicamp né que são bancas que fazem questões de especialista e que cobram assuntos assim um pouco mais de rodapé por assim dizer né mas fato é que ambos os pacientes podem ter indicação de drenagem torácica aí o critério de indicação vai ser de acordo com o sintoma do paciente né e o tamanho do pneumotórax né se for aquele pneumotórax muito grande pulmão totalmente colapsado a gente vai ter que drenar se tiver sintoma a gente vai ter que drenar se o pneumotórax for moderado ou pequeno mas no controle radiológico tem um crescimento a gente também vai ter que drenar tá bom sempre nos casos de pneumotórax espontâneo secundário cuidado pra não drenar bolha né achando que é pneumotórax às vezes o paciente tem uma bolha gigante a gente acha que é um pneumotórax e drena a bolha né é muito ruim porque você vai estar drenando o parêntoma né sempre lembrar do dreno de pigtail com a válvula de Hamish né que é o melhor tipo de dreno pra pneumotórax né a não ser que seja um barotrauma onde você suspeita de uma fístula aérea muito alta né uma lesão de bronca principal é um barotrauma por ventilação mecânica que foi feita ali de uma forma errada né aí é melhor você passar um dreno tubular porque o pigtail ele vai ser de um pequeno calibre e não vai ter uma vazão suficiente pra drenar uma fístula aérea assim de tão grande débito tá e aí as questões elas vêm aqui ó geralmente relacionadas a cirurgia pra tratamento definitivo do pneumotórico espontâneo primário tá via de regra a gente indica de uma forma inequívoca a partir do terceiro episódio a partir do segundo episódio a chance de ter um terceiro é 50% então a gente geralmente discute com o paciente a maioria dos pacientes quer operar a partir do segundo episódio tá a partir do primeiro episódio só se o paciente exercer alguma profissão de risco né ou mergulhador de profundeza ou piloto da força aérea né porque aí ele mexe com as dinâmicas pressóricas e aí a chance dele ter outro em uma condição muito perigosa é maior se o paciente tiver tido hemopneumotórax né se o paciente tiver tido pneumotórax bilateral ou tiver tido um pneumotórax hipertensivo no primeiro episódio também costuma-se indicar a partir do primeiro episódio tá obviamente que se o paciente tiver dificuldade de acesso a hospital a gente também vai indicar a partir do primeiro episódio para o pneumotórax contânio secundário a indicação de tratamento cirúrgico vai depender muito da causa e de como está a evolução dessa doença né às vezes o paciente ele precisa inclusive de um transplante pulmonar inclusive o pneumotórax né espontâneo coloca ele inclusive numa posição aí de prioridade dentro da fila cirúrgica tá então aqui dificilmente vai cair em questão de prova tá os critérios para tratamento definitivo do pneumotórax espontâneo secundário é difícil que caia até em provas feitas aí por especialistas tá bom então pessoal isso daí foi uma revisão para essa prova assim bem direcionada eu acho que vale a pena dar uma lida em câncer de pulmão mas sempre aquela primeira parte do assunto tá diagnóstico epidemiologia tá se sobrar um tempo ler um pouquinho ali sobre cirurgia tá derrame pleural critério de light saber todos os critérios lá certinho tá os critérios de complicação do derrame também o tratamento para as fases do empiema e aí se sobrar um tempo para estudar outros assuntos eu estudaria estenose traqueal daria uma lida principalmente naquela parte mais inicial principal causa intubação do traqueal etc e tal e pneumotórax pneumotórax espontâneo acho que também é uma boa pedida para essa prova tá bom boa sorte essa é uma prova que com certeza vocês vão se dar muito bem até a próxima oi pessoal eu sou a Thais sou professora de cirurgia vascular e hoje a gente vai ter uma aula focada para a prova do sozinho então essa prova habitualmente cobra uma questão por ano de cirurgia vascular então mesmo que a gente faça um levantamento de muitos anos a gente vai ter uma quantidade pequena de questões de cirurgia vascular então é difícil a gente definir exatamente o que que eles costumam cobrar difícil fazer uma estatística né eles costumam cobrar de grandes temas assim principalmente oclusões arteriais e eles cobram temas diversos mas eles tentam puxar um pouco para a rotina do cirurgião geral tá então a gente vai resolver todas as questões que caíram de vascular nos últimos anos para a gente tentar entender um pouco como a cabeça deles funciona a primeira questão um paciente vasculopata isquêmico e diabético chegou à emergência relatando estar há sete dias com o pé direito frio ao exame físico o referido pé encontra-se frio cianótico sem pulsos com perda de sensibilidade e motricidade com rigidez e pergunta qual é a conduta então vamos revisar um pouco de isquemia de membros né então a gente sabe basicamente que a gente tem duas etiologias principais a cardioembólica né que é causada por fontes cardíacas de embolização de trombos normalmente elas podem ser atriais então seria fibrilação atrial flutter ou ventriculares seriam infartos extensos aneurismos ventriculares algum problema na parede do coração que causa um turbulamento de fluxo e formação de trombos e esses trombos são embolizados na sístole e impactam na circulação em diferentes regiões né podem impactar na região mesentérica na circulação mesentérica normalmente a imagem que a gente vê é de um cálice invertido que é o contraste circulando em volta do trombo normalmente não é no ósteo normalmente é nas ramificações onde você tem uma mudança de calibre de artéria e aí o trombo fica entalado literalmente né isso pode acontecer na femoral na ilíaca né e normalmente quando a gente avalia o exame de imagem esses pacientes não tem muita circulação colateral né porque circulação colateral é uma resposta à isquemia mas precisa de tempo para se desenvolver e como essas oclusões são hiperagudas não dá tempo de você formar essa rede de colaterais para suprir a irrigação do membro né justamente porque você não tem circulação colateral normalmente esses membros evoluem com isquemia muito rápido né e muitas vezes o cirurgião vascular tem que definir viabilidade então ele tem que definir se aquele membro ainda é salvável né se ainda vale a pena revascularizar aquele paciente ou se aquele membro já perdeu função e vai acabar evoluindo com necrose independentemente das suas tentativas e uma das coisas que a gente tem para tentar definir viabilidade de membro é a classificação de Rutherford então existem várias classificações de Rutherford tem uma classificação de Rutherford que vai desde a claudicação ali do paciente aterosclerótico até as feridas né isquemia crítica mas essa classificação que eu estou colocando aqui de classificação de Rutherford de viabilidade de membro a gente pode usar para qualquer membro com isquemia crítica seja por um trauma vascular por uma A cardioembólica por uma doença lateral obstrutiva periférica descompensada né então é uma classificação de viabilidade de membros em isquemia aguda independentemente do que foi a causa da isquemia aguda né então a gente tem como principais parâmetros para definir a viabilidade de um membro a presença de sensibilidade e de motricidade né ou olhando por outro lado a perda progressiva de sensibilidade e de motricidade então o membro Rutherford 1 é o paciente que tem um quadro hiperagudo de isquemia que ainda não tem lesão neurológica nem muscular instalada então ele não vai ter alteração de sensibilidade nem de motricidade ele é um membro que a gente classifica como viável né o membro Rutherford 2A já é um paciente que provavelmente já tem uma isquemia um pouco mais prolongada em termos de horas de minutos né e ele já vai ter uma alteração de sensibilidade então ele já vai ter uma lesão neurológica por conta da isquemia que vai alterar a sensibilidade então ou ele vai ter dificuldade para localizar estímulos táteis ou ele vai ter uma sensação de formigamento uma parestesia né alguma alteração neurológica relacionada com o tempo de isquemia isso é o que vai classificar ele como Rutherford 2A a motricidade do membro ainda é totalmente preservada ele é um membro viável mas já é um membro mais ameaçado de amputação do que o Rutherford 1 por exemplo nessa escala ela vai progredindo de cima para baixo em termos de gravidade de risco de amputação o Rutherford 2B já é um paciente que tem além do déficit sensitivo um déficit motor então além dele ter parestesia dificuldade para localizar estímulo ele também vai ter dificuldade para mexer o membro então ele pode ter dificuldade para mexer os dedos para afletir o tornozelo ou para mexer a mão para afletir o punho então ele já vai começar a ter uma motricidade comprometida esse é o paciente mais grave porque se você não revascularizar ele nos próximos minutos horas ele vai evoluir com perda do membro ele vai evoluir com inviabilidade ele já está no limite do quanto você não considera aquele membro vivo viável o Rutherford 3 é o que a gente chama de membro perdido de membro inviável é um segmento que não deve ser revascularizada porque ele já não tem mais serventia para o paciente mesmo que você revascularize você já tem uma lesão tessitual tão avançada que você só vai expor o paciente às consequências negativas da reperfusão acidose hipercalemia e aqueles tecidos já estão em morte celular então mesmo que você volte a oferecer sangue você vai continuar evoluindo com uma necrose muito grande naquela região porque você já teve morte celular muito importante então o Rutherford 3 é um paciente que já não tem mais sensibilidade nem motricidade então é o membro que a gente chama de anestesiado e de paralisado então ele já não flete mais ele já não sente mais nada ele também vai ter consequentemente com certeza alterações visuais importantes embora a gente perceba claramente que nessa classificação de Rutherford cianose por exemplo não faz parte dessa classificação porque a cianose não é um bom parâmetro de viabilidade de membro a cianose dá uma informação importante para a gente de perfusão da pele mas mesmo pacientes com cianose fixa de pontas de dedos por exemplo não tem um membro necessariamente inviável então se eu tenho uma cianose fixa de ponta de dedo só só de ponta de dedo e eu reperfundo o membro por exemplo eu até posso evoluir com necrose da ponta do dedo mas meu dedo continua viável é o que a gente vê por exemplo naqueles pacientes que ficam muito tempo em UTI com necrose por droga vasoativa eles às vezes necrosam as pontas dos dedos o dedo continua viável a gente acaba fazendo um esbridamento distal às vezes é por esses motivos que cianose não está nessa classificação porque a pele não é fundamental para o membro ser viável a gente pode depois fazer um enxerto de pele fazer um desbridamento superficial o que é importante mesmo para o membro ser viável são os tecidos profundos músculo e nervo músculo nervioso é isso que precisa ser viável para o membro ser salvável então o membro Rutherford 3 com certeza ele tem alterações cutâneas provavelmente ele tem cianose fixa extensa ou necrose de pele já mas não é isso propriamente que é importante para você dizer que ele deve ser amputado o que é importante mesmo é ele não ter mais sensibilidade nem motricidade ter flexo alterações profundas outra causa de isquemia de membros inferiores é a doença aterosclerótica então a gente sabe que a doença aterosclerótica é uma doença sistêmica de característica genética mas também é influenciada por tabagismo diabetes hipertensão obesidade deslipidemia e é causada por uma doença aterosclerótica da parede das artérias que causa um estreitamento da luz do vaso e forma essa imagem que a gente chama de ponta do lápis ou de funil que nada mais é do que o contraste passando por dentro da placa também pode acontecer em qualquer território então também pode acontecer no território mesentérico por exemplo normalmente é uma doença de ósteo de artérias porque a gente tem formação de placas de aterosclerose em regiões onde você tem lesão endotelial e essas lesões normalmente acontecem em regiões de mudança de direcionamento de fluxo então normalmente é uma lesão de ósteo normalmente você vai achar aterosclerose em outros segmentos então o paciente que tem aterosclerose de membros inferiores que tem a claudicação ele também vai ter estenose carotídea doença coronariana pode ter aterosclerose de artérias renais pode ter aterosclerose na outra perna é uma doença que acomete o organismo todo a circulação colateral que é o que a gente tinha comentado é uma compensação natural que o paciente aterosclerótico sofre conforme ele vai sendo cronicamente submetido a um regime de isquemia então quando o paciente chega no nosso ambulatório com uma queixa de claudicação ou seja uma dor desencadeada pela caminhada que melhora quando ele está em repouso a nossa principal recomendação para esse paciente é que ele continue caminhando então a gente faz controle de comorbidades otimiza controle de dor e manda ele continuar andando porque conforme ele vai continuar andando ele vai ser submetido a um esquema de acidose tessidual naquela região isquêmica naquela região que está mal perfundida e essa acidose vai desencadear o desenvolvimento de circulação colateral de neoangiogênese então você vai ter uma hipertrofia de uma rede de colaterais que já existia e a formação de novos vasos que vão acabar por tentar suprir esse vaso que está ocluído e aqui a gente tem um exemplo clássico disso então a gente tem uma tomografia de um paciente que não tem doença aterosclerótica e um paciente com doença aterosclerótica então ele não tem artéria troncular mas ele tem outras 200 artérias que estão tentando irrigar a mesma região que foram se desenvolvendo ao longo do tempo conforme ele foi cronicamente se submetendo a um regime de isquemia e persistindo na caminhada é isso que leva ao desenvolvimento de circulação colateral isso leva tempo por isso que o paciente com a cardioembólica não tem isso porque não dá tempo dele desenvolver isso ele acaba evoluindo com necrose muito antes disso então ele acaba perdendo o membro antes de conseguir desenvolver circulação colateral uma das coisas que a gente pode fazer para um paciente crônico um paciente claudicante no consultório é a aferição do ITB então quando o paciente chega com uma queixa de claudicação no seu consultório você vai primeiro fazer um exame físico você vai perceber que esse paciente deve ter alterações crônicas de pele por exemplo aquela pele atrófica ausência de pelos pode ter aquela unha mais atrófica também isso é uma alteração da quitoscopia do paciente aterosclerótico crônico você vai fazer a palpação de pulsos você vai ver que provavelmente ele não vai ter todos os pulsos em nenhuma das duas pernas elas não vão ser necessariamente iguais mas elas vão ter alguma simetria não são exatamente iguais os pulsos presentes e ausentes nas duas pernas mas você vai perceber pulsos ausentes nas duas e em outras regiões também você vai conseguir encontrar evidência de doença aterosclerótica e aí o que você pode fazer para ele no consultório é a ferição do ITB então o ITB é uma maneira de você quantificar a gravidade da isquemia do paciente comparando a pressão sistólica dele no tornozelo com a pressão sistólica dele no braço idealmente num paciente que não tem doença aterosclerótica essas pressões vão ser iguais mas num paciente que tem doença arterial obstrutiva periférica a pressão no tornozelo vai ser menor do que a pressão no braço por causa de todas as estenoses arteriais que ele tem nessa região então quando você dividir esses dois valores essa razão vai ser um número menor do que um e aí você vai ter uma noção de que aquele paciente é um paciente isquêmico se esse número for maior do que um isso também é patológico isso vai mostrar para a gente que essas artérias são tão endurecidas que você nem consegue fazer uma palpação adequada da pressão arterial porque o esfígmo não consegue comprimir uma artéria tão dura então ITBs maiores do que um também são ruins também são sinais de doença é bem típico de paciente diabético inclusive um ITB muito alto você ter uma doença aterosclerótica muito importante e uma doença de camada média mesmo os pacientes com doença arterial obstrutiva periférica podem evoluir com quadros de isquemia aguda então a gente tem um paciente que começa com uma história de claudicação pode ser que ele passe a vida inteira sem nunca ter um quadro de agudização pode ser que ele passe a vida inteira sem nunca ir no pronto-socorro mas tem duas situações que podem levar ele ao pronto-socorro com quadro de oclusão arterial aguda a terotrombótica um deles é ter o surgimento de uma ferida e aí essa ferida nunca vai cicatrizar porque ele não tem um suprimento sanguíneo adequado para promover essa cicatrização ou ele pode evoluir com uma piora da placa de aterosclerose e uma restrição aguda de fluxo para o progressão da doença aterosclerosa e aí quando ele evolui com essa isquemia aguda ele vai chegar no pronto-socorro com o membro mal perfundido com cianose com déficit sensitivo com déficit motor você vai identificar que ele está numa agudização que você consegue avaliar que ele está numa oclusão arterial aguda mas quando você vai entender a etiologia daquela doença você vai ver que ele já era aterosclerótico antes que ele já era claudicante antes então a doença isquêmica aguda dele deve ser por uma piora aguda de doença aterosclerótica e aí sendo uma isquemia aguda você também vai colocar esse paciente na classificação de Rutherford lembre que vocês podem usar isso para qualquer coisa tanto para óssea descompensada que é o caso desse paciente dessa questão quanto para casos de O.A. cardioembólica quanto para casos de trauma vascular todos eles que sofrem isquemias agudas podem ser colocadas nessa tabela e aí a classificação é exatamente a mesma conforme você vai progredindo de cima para baixo na tabela você vai progredindo em gravidade e você vai tendo uma progressão de déficit sensitivo e de déficit motor até você ter uma anestesia e uma paralisia do membro e aí você considerar esse membro inviável então voltando para a nossa questão ele já dá de mão beijada falando que é um paciente vasculopata isquêmico e diabético e ele chegou em emergência relatando a sete dias dor no pé direito então essa história tem bem cara de óssea descompensada mesmo porque já era um paciente claudicante que demorou para procurar atendimento porque sempre teve dor e eventualmente evoluiu com piora do quadro mas uma coisa mais arrastada se fosse uma O.A. cardioembólica ele estaria no pronto-socorro em 30 minutos porque ele nunca sentiu dor na perna do nada ele começa com uma dor muito intensa isso leva o paciente para o pronto-socorro o paciente que demora para procurar o pronto-socorro é aquele que já sempre sempre sente dor que já era claudicante que já acha que aquela perna é daquele jeito mesmo eles que demoram para procurar atendimento porque eles têm circulação colateral então demora para eles descompensarem a ponto de ir para o pronto-socorro no exame físico o pé está frio cianótico sem pulsos com perda de sensibilidade e motricidade apresenta rigidez então ele não tem motricidade nenhuma tanto que o membro está rígido e ele não tem sensibilidade então se você for colocar ele na classificação de Rutherford a gente classificaria isso como Rutherford 3 os pacientes que apresentam um segmento Rutherford 3 inviável são pacientes candidatos a amputação então esses pacientes não devem ser revascularizados porque esse tecido já está morto você já teve um processo de morte celular extensa para ele ter perdido sensibilidade e motricidade mesmo que você reperfunda esse paciente vai evoluir com as consequências negativas da reperfusão e esse membro já não é mais um membro salvável a síndrome de Lerich causada pela doença aterosclerótica é caracterizada por então a síndrome de Lerich é um epôlimo na verdade que principalmente a galera mais antiga gosta muito de usar que na verdade é um sinônimo de oclusão de aorta então oclusão crônica de aorta a gente tem uma aterosclerose importante do território aorto ilíaco então a gente vê aqui o cálcio a aorta toda ocluída então essas placas trombosadas na aorta é uma doença do espectro da aterosclerose e aí esses pacientes muitas vezes como essa oclusão de aorta acontece muito lentamente ao longo de anos eles vão criando uma grande rede de colaterais que normalmente está apoiada no caso dos membros inferiores nas artérias epigástricas então ele tem uma rede de colateralização com o tórax para reperfundir os membros inferiores e eles acabam evoluindo de maneira crônica o que esses pacientes vão ter de sintoma eles podem ter claudificação de membros inferiores e aí eles não vão ter pulso femoral de nenhum dos dois lados porque a aorta é ocluída eles podem ter claudificação de glúteo porque eles não têm artérias ilíacas internas a aorta é toda ocluída então as artérias ilíacas internas participariam da irrigação do glúteo então ele pode ter dor no glúteo e ele pode ter disfunção erétil no caso de homens porque eles também não vão ter artérias hipogástricas que participam dessa regulação então um paciente com síndrome de Lerich no caso daquele nosso anunciado é causado pela doença aterosclerótica é caracterizada por dor e claudificação intermitente bilateral com hipotermia de membros inferiores ela nunca é unilateral como coloca aqui a alternativa A porque é uma oclusão de aorta então vai envolver necessariamente as duas ilíacas dor e perda de força muscular do membro superior não é uma oclusão de aorta infrarrenal tecnicamente é isso que esse epônimo descreve tontura e síncope também não tem nada a ver e dor abdominal súbita por aneurisma também não tem nada a ver é uma doença do espectro da aterosclerose certo um paciente de 65 anos de idade procura atendimento ambulatorial então ele está no ambulatório com queixa de dor nas pernas latejante com coceira e edema local há vários anos considerando esse caso clínico assinale a alternativa correta então esse sintoma que ele está referindo dor latejante com coceira e edema é um sintoma normalmente associado com insuficiência venosa então os pacientes que tem varizes que tem uma insuficiência venosa seja causada por varizes seja uma síndrome pós-trombótica algum regime de hipertensão venosa nos membros inferiores normalmente eles vão se queixar de edema pior ao longo do dia ou pior quando fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé que vai piorando progressivamente ao longo do dia eles podem ter uma sensação de peso e isso pode causar coceira também porque a coceira nada mais é do que o estilhamento e a congestão da pele a gente lembra que o sistema venoso superficial drena principalmente pele e tecido subcutâneo e quando ele está congesto é justamente esses tecidos que ficam congestos então a pele fica estirada ela fica mais ressecada e o paciente pode ter coceira por urido e fissuras na pele por conta desse estiramento constante do edema então vamos analisar as alternativas para a gente tentar ver o que está melhor ele quer a alternativa correta alternativa A a dor associada à doença venosa é tipicamente pior quando em pé verdade ou quando sentado com os pés pendentes verdade também aquelas senhorinhas idosas que ficam o dia inteiro sentadinhas elas ficam com o tornozelo inchado porque o tornozelo está para baixo então está funcionando contra a favor da gravidade então você tem uma tendência maior a ter edema e piora com a elevação de membros não a insuficiência venosa melhora com a elevação dos membros inferiores beleza a alternativa B a manifestação mais frequente da doença venosa é a dilatação acentuada em ambos os membros inferiores não não é frequente que as pessoas tenham veias dilatadas o mais frequente é que elas tenham inchaço e sensação de peso varizes dilatadas fortuosas grandes que já seria um CEAP C3 um CEAP mais avançado não é o mais comum o mais comum é a sensação de peso e doença varicosa incipiente mesmo nos estágios avançados da insuficiência venosa o edema está presente apenas no final do dia não na verdade o CEAP C3 que é uma classificação de insuficiência venosa crônica de doença de varizes no CEAP C3 você já tem um edema permanente então mesmo de manhã o paciente ainda tem algum edema algum apagamento ali do tornozelo óbvio que isso piora ao longo do dia mas existem sim pacientes que tem uma insuficiência venosa crônica que a pele fica cronicamente estirada que você tem muita perda de líquido para o terceiro espaço e você tem um edema crônico também isso é um marcador de gravidade de doença e os pacientes com CEAP C4 C5 C6 tem como característica aquele edema duro infiltrado crônico então nos estágios mais avançados o edema é presente constantemente o diagnóstico de doença venosa crônica é dado pela presença de sintomas típicos e pelo achado de exame físico na verdade o diagnóstico clínico é óbvio que a clínica vai suspeitar o diagnóstico mas você precisa de um exame de imagem para documentar que aquelas veias são insuficientes porque tem outras causas para inchaça e sensação de peso em membros inferiores como por exemplo linfedema lipedema outras doenças de tecido linfático e gorduroso de membros inferiores que vão ter uma clínica muito parecida então você precisa de um ultrassol ou de uma flebografia ou de algum exame que te mostre que aquelas veias são insuficientes para você poder dizer que você tem doença venosa crônica tá? Alternativa E a única que sobra se Deus quiser ela está correta as medidas iniciais não cirúrgicas são recomendadas para a maioria dos pacientes sintomáticos o que são medidas iniciais não cirúrgicas? Meia elástica e meia elástica vocês lembram da aula se Deus quiser vocês lembram que meia elástica serve para todo mundo praticamente todo mundo pode usar meia elástica com exceção de pacientes que tem isquemia de membro inferior muito importante mas se tem doença venosa a primeira coisa que você tem que fazer é orientar a perda de peso atividade física e meia elástica é isso que vai fazer grande diferença para esses pacientes a longo prazo muitos nunca vão operar e vão ficar satisfeitos só com esse controle de comorbidades meia elástica precisa passar para todo mundo o aneurisma de artéria esplênica é uma entidade rara contudo com risco elevado de rotura e mortalidade em torno de 8% assinale a alternativa que indica corretamente qual é a condição clínica mais frequentemente associada a aneurisma de esplênica então daí vocês veem como essa prova é muito louca olha o tema que o cara colocou ele estava falando de esquema de membro inferior aí depois varizes agora aneurisma de esplênica então é uma prova muito muito aleatória é difícil de direcionar estudo para isso mas vocês viram que as questões que caem não são muito complexas caem em temas variados mas são questões básicas aneurisma de esplênica vocês vão lembrar que a gente comentou disso quando a gente estava falando de aneurisma a gente falou de aneurisma de aorta aneurisma de líaca aneurisma de poplítia que é o mais comum dos aneurismas não aorta e o segundo mais comum é o aneurisma de esplênica e normalmente ele está associado com condições que aumentam a pressão na cavidade abdominal e uma das principais e mais prevalentes na população condições que aumentam a pressão abdominal é a gravidez então lembrem que aneurisma de esplênica é os aneurismas viscerais o mais comum que ele está associado com gestações e que ele tem um risco de rotura muito aumentado principalmente para mulheres em idade fértil e na grande maioria das vezes ele precisa ser corrigido justamente por esse risco de rotura certo? é isso pessoal boa prova Olá sou o Afonso professor de urologia e hoje a gente vai para mais uma das nossas revisões hoje a gente vai dominar a prova do SUS aqui de São Paulo prova de RMA de cirurgia a gente vai detalhar toda a parte de urologia essa prova que é conhecida como SUSinho na verdade ela dá acesso a alguns hospitais aqui do sistema único de saúde e a gente vai detalhar para você como que essa prova ela tem sido cobrada ao longo dos anos a gente vai passar por alguns assuntos que a gente acredita que caiam mais que possam ter uma chance de serem cobrados esse ano e depois a gente vai para a parte principal da nossa revisão que é detalhar as questões que caíram nessa prova nos últimos anos então primeiro para você conhecer a prova como eu falei é conhecida como a prova do SUSinho aqui em São Paulo são 50 questões objetivas dessas 52 a 4 de urologia varia um pouco de ano a ano e cai muita questão de trauma como a gente vai ver então como você sabe trauma vai ter que ser um assunto que tem que estar na ponta da sua língua para essa prova além disso outros assuntos de pronto-socorro de urooncologia e de endouro a gente vai revisar alguns deles aqui nessa aula mas se você tiver qualquer dúvida volta lá nas aulas do extensivo volta nas aulas do RIT e dá uma detalhada em cada um desses temas então vamos agora para a nossa parte de previsões a gente vai ver aqui os assuntos que a gente acredita que tenham mais chances de serem cobrados nesse ano então falando um pouquinho de câncer a gente sempre fala de câncer de próstata porque é um dos assuntos mais cobrados em prova de urologia não tem como fugir dele então aqui a nossa classificação de glissom que é muito famosa classificação histológica do nosso câncer de próstata seja antes da cirurgia na biópsia da próstata seja depois da cirurgia já na análise da peça anatomopatológica da cirurgia a gente vai ver o padrão histológico os dois padrões mais frequentes no microscópio classificar cada um desses padrões de 1 a 5 o padrão mais frequente a gente chama de padrão primário de glissom e o segundo padrão padrão secundário a gente vai somar esses dois padrões para ter o nosso score de glissom final o score de glissom a gente sabe que ele vai determinar já algum prognóstico clínico para esse paciente no entanto foi visto com o tempo que o glissom 7 ele pode ser tanto o score 3 mais 4 quanto o score 4 mais 3 foi visto uma diferença nesses grupos clínicos quando comparados os dois esse foi um dos grandes motivos para surgir a classificação de ZUP que diferenciou o padrão glissom 7 que era o score 3 como primário do padrão glissom 7 que o score 4 era o primário foi visto aí sim uma diferença de risco desses pacientes e foi chamada então de ZUP 2 e ZUP 3 respectivamente aqui a gente tem os correspondentes na sua tela lembrando no câncer de próstata que o segmento clínico depois do tratamento definitivo ele muda caso o paciente tenha feito prostatectomia radical caso ele tenha feito radioterapia lembrar que na prostatectomia radical a gente retirou todo o estroma prostático então esse paciente ele tem que manter um PSA zerado se a gente tiver qualquer PSA maior do que 0,2 no segmento desse paciente a gente já considera como uma recidiva bioquímica no caso do paciente que foi irradiado que fez radioterapia esse PSA ele vai ter um descenso progressivo até um a dois anos depois da radioterapia e vai atingir o seu nadir depois de atingir esse nadir se o PSA subir novamente dois pontos acima desse nadir aí sim a gente considera como uma recidiva bioquímica e vai fazer todo o reestadiamento desse paciente para ver se ele vai precisar de uma terapia adicional no caso da hiperplasia prostática benigna ou seja não tem câncer aquele paciente que tem o crescimento benigna da próstata a gente tem que lembrar do tratamento medicamentoso que é um dos grandes pilares desse tratamento tratamento medicamentoso as duas principais classes de medicações são os alfabloqueadores e os inibidores da 5-alfa-redutase então lembrar que os alfabloqueadores as principais medicações que a gente tem no mercado é a tansulosina e a doxososina é a primeira linha de tratamento é um tratamento que tem uma ação rápida em poucos dias a gente já tem sua ação máxima e é um tratamento que muda o curso da doença vai diminuir o IPSS ou seja vai diminuir os sintomas e vai aumentar o fluxo máximo desse paciente lembrar no entanto dos efeitos colaterais e os principais que a gente tem que são a ejaculação retrógrada e a hipotensão postural esses dois a gente tem que informar os pacientes quando eles forem começar a utilizar essa medicação uma outra medicação que a gente pode utilizar nesse pilar do tratamento medicamentoso são os inibidores da 5-alfa-redutase e aí os principais exemplos que a gente tem é a finasterida e a dutasterida os principais trabalhos em HPB mostraram o benefício do uso dessas medicações em próstatas maiores do que 40 gramas então lembrar desse asterisco pode ser considerado como uma segunda linha do tratamento medicamentoso seja como monoterapia ou como terapia combinada com os alfabloqueadores lembrar que a ação é mais lenta então demora muitos dias até algumas poucas semanas para conseguir sua ação máxima também vai diminuir o PSS vai diminuir os sintomas desse paciente e também aumenta o fluxo máximo do jato urinário desse paciente como efeitos colaterais os efeitos famosos que a gente precisa lembrar o paciente até 30% dos pacientes pode ter perda de libido e algum problema de disfunção erético que são problemas reversíveis com a interrupção da medicação então isso também precisa ser deixado claro para o paciente ainda dentro do capítulo do HPB outro assunto que pode ser cobrado são os tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos para os pacientes então um paciente que tem um alto risco cirúrgico que você não quer submeter ele a uma anestesia geral a um procedimento cirúrgico mais invasivo a gente pode propor para ele uma embolização prostática se o paciente tiver um desejo reprodutivo a gente pode propor para ele o lift uretral um dos MISIs que são aquelas terapias cirúrgicas minimamente invasivas e como principal delas que tem sido cobrada em prova é o uso do lift uretral também conhecido como urolift para manter a potência ejaculatória desses pacientes e no caso de pacientes que tem um alto risco de sangramento a gente pode pensar em enucleações com laser de rômeo ou vaporização do tecido prostático agora a gente vai para a nossa parte principal da revisão a gente vai relembrar aqui as questões que caíram nos últimos anos da prova do sozinho para tentar entender como que essa prova vai cobrar esses assuntos de vocês para essa questão aqui de 2021 ele pede a alternativa que representa a melhor opção para o tratamento de uma hematúria maciça de origem vesical ele coloca aqui na letra A cistoscopia e cauterização endoscópica dos focos de sangramento na letra B a cistostomia aberta e rafia dos focos de sangramento na letra C cistectomia parcial e rafia associada a sondagem vesical na letra D sondagem vesical de três vias e irrigação e na letra E sondagem vesical de demora associada ao ácido tranexâmico então a gente tem que lembrar que a principal medida num paciente que está com uma hematúria de origem vesical é a sondagem vesical e irrigação lembrar que a maior parte das hematúrias de origem vesical vão ser autolimitadas então a gente faz essa sondagem faz a irrigação com o principal intuito de não obstruir a via urinária desse paciente e com isso esse paciente piorar ainda mais abrir aí uma insuficiência renal pós-renal então pra isso a gente faz essa irrigação pra esse paciente manter um fluxo urinário preservado e com isso interromper o sangramento de origem vesical todas as outras medidas acabam sendo uma intervenção adicional uma intervenção desnecessária no primeiro momento algumas delas podem até ser necessárias se esse paciente não interromper o sangramento mas a maior parte das hematúrias vai interromper só com a sondagem e irrigação contínua outra questão aqui de 2021 que se refere aos achados incidentais de imagem da glândula suprarenal assinale a alternativa correta letra A diz a maioria é funcionante e produtora de catecolaminas letra B a maioria é funcionante e produtora de cortisol letra C a maioria não funcionante indica cirurgia nos casos acima de 4 cm letra D a maioria não funcionante portanto não há indicação cirúrgica e letra E todos os casos devem ser acompanhados por meio de ressonância a cada 6 meses a gente sabe que a maior parte dos nódulos de adrenal são não funcionantes no entanto a gente tem algumas indicações cirúrgicas sim então mesmo ele sendo não funcionante se for um nódulo acima do que 4 cm a gente acaba indicando a adrenalectomia muito por conta do risco de malignidade então a gente vai operar o nódulo de adrenal quando ele for funcionante quando ele for maior do que 4 cm e se tiver algum outro sinal clínico ou radiológico de malignidade lembrar que a cirurgia é adrenalectomia e videolaparoscópica sempre que possível se a ressecção não for possível por via laparoscópica aí sim a gente faz a adrenalectomia aberta mas a gente sempre acaba tentando adrenalectomia vídeo laparoscópica então a resposta correta é a letra C aqui outra questão caiu em 2022 falando do tumor testicular ele pergunta qual que é o mais comum na infância então aqui um ponto um pouco mais decoreba não tem como fugir disso então o tumor mais comum de testículo na infância é o tumor de saco vitelínico lembrar que o linfoma tem também um asterisco importante é o tumor mais comum na idade idosa então se for um paciente idoso lembrar de linfoma testicular se for um paciente muito jovem na infância lembrar de tumor de saco vitelínico fora disso aí sim a gente vai falar dos principais aí tumores germinativos mas lembrar dessas duas faixas etárias que tem esse asterisco cair no tumor de testículo tumor de saco vitelínico na infância e linfoma para pacientes idosos aqui a questão mais recente que caiu na prova de 2023 falando do trauma renal trauma renal ele pode ser classificado por graus e o grau 3 corresponde a então vamos lembrar aqui os 5 graus de trauma renal então o trauma grau 1 quando a gente tem aquele hematoma subcapsular no trauma grau 2 um hematoma subcapsular maior ou uma laceração do parênquima renal menor do que 1 centímetro o trauma grau 3 é aquele trauma que tem uma laceração maior do que 1 centímetro mas que não atinge o sistema coletor e isso é uma observação importante geralmente quando a gente vê trauma renal sendo cobrado em prova quando ele cobra o grau do trauma renal geralmente ele está falando do grau 3 porque tem essa particularidade o trauma grau 4 então ele já tem um acometimento do sistema coletor e o trauma grau 5 quando a gente tem o estilhaçamento renal ou uma lesão uma avulsão do hilo renal então na letra C a gente tem uma laceração com mais de 1 centímetro de profundidade sem ruptura do sistema coletor sem extravasamento de urina na fase excretora da tomografia então isso define o nosso trauma grau 3 resposta correta é a letra C outra questão de 2023 assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação para doação de rim vivo se o paciente teve cólica renal ele pode doar o rim se ele já teve um infarto ele pode doar o rim se ele tiver um IMC menor do que 40 ou seja um paciente que pode ter até um IMC normal então isso também não contraindica e um refluxo gastroesofágico também não contraindica no entanto alternativa B um acometimento psiquiátrico significativo é contraindicação você não sabe como esse paciente vai reagir depois da doação renal se esse paciente tiver alguma doença psiquiátrica descontrolada ele vai se tornar um paciente com o rim único que vai requerer alguns cuidados e isso não é possível muitas vezes se ele tiver uma doença psiquiátrica descontrolada por isso que a alternativa B é a única contraindicação dessas 5 então lembrar ir para a prova uma prova que cobra muito trauma cobra muita litíase e questões de pronto-socorro ter isso tudo na ponta da língua boa sorte para você aluno do Medicof que se preparou com certeza vai ir bem nessa prova um abraço vamos para mais uma prova dominada essa aqui do servidor municipal de São Paulo e aí você vai ver as provas de questões de cirurgia plástica por aí o que acontece aqui nessa prova queimadura 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 cara aparece sempre 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 queimadura um monte de conceito fala um monte de coisa de queimadura a gente vai falar bastante delas aqui cicatrização sempre aparece em todas as provas de cirurgia plástica não tem como escapar aqui não é diferente a gente também vai conversar retalho e enxerto também aparece aqui menos vamos usar para outras deixar para outras revisões tá bom um detalhezinho aqui ano sim ano não 2024 vai ser ano sim 2020 caíram 2025 tá fácil 2020 caíram 5 questões de plástica 2020 só caiu uma 2022 caíram 9 2022 caíram 2023 caíram 3 2024 deve cair alguma coisa entre 5 e 10 de novo então atenção para cirurgia plástica esse ano isso aqui é só uma previsãozinha que eu estou fazendo mas padrão é padrão tem que conhecer a prova tem que conhecer o padrão até dessas coisas aqui queimado sobre queimadura a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente das outras que eu fiz sobre queimado geralmente eu falo sobre o tratamento das áreas queimadas os graus que o que mais aparece aqui aparece também algo sobre o atendimento inicial desse paciente então queimadura é trauma se é trauma ATLS ABCDE aula do professor Henrique tem que saber cirurgia geral não tem jeito agora tem alguns detalhes dos grandes queimados um detalhe nas queimaduras principalmente no A no C e no E tem em todas tá bom todas as letras tem suas características específicas do mesmo jeito que um TCE tem características específicas um queimado tem características específicas eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas características aqui pra vocês um detalhe cuidado desde o pré-hospitalar tá bom lá no pré-hospitalar o cuidado já começa então tira a roupa e acessório desse paciente porque pensa uma aliança aqui ó queimou derreteu estrangulou o dedo um relógio derreteu estrangulou aqui o paciente evolui com um baita de um edema na mão perde a mão por conta disso então tem que tirar tudo isso daí tira a roupa porque essa roupa pode estar quente pode estar pegando fogo pode estar queimando ainda esse paciente mas cuida da hipotermia o queimado é uma vítima do calor mas ele sofre sofre muito com a hipotermia porque tá tudo exposto ele perdeu a barreira dele e ele tem um processo inflamatório muito intenso acontecendo o mais intenso de todos lá no pré-hospitalar também entubação se necessário obviamente e começar a reposição volêmica já no início então vamos falar aqui do ah primeira coisa o grande queimado ele chega cheinho de lesão cheio cheio de lesão tá tudo feio tudo queimado você fica tenso você quer sair correndo olhar pra aquilo lá mas lembra que o que mata primeiro é via aérea e a queimadura lesa via aérea? lesa lesa muito a passagem do calor lesa demais a via aérea e é um paciente que chega pra você conversando mas ele começa a evoluir com alguns sinais precoces de lesão de via aérea e rapidamente ele evolui pra um baita EDM você não consegue mais entubar esse paciente então a entubação aqui quando bem indicada tem que ser precoce então quando que a gente suspeita de lesão inalatória então eu bate o olho nesse paciente e eu falo assim esse paciente deve ter lesão inalatória não é a mesma coisa que indicação de entubação imediata algumas coisas da suspeita também indicam entubação vamos ver aqui queimadura em face e pescoço terço superior do tórax isso aqui indica entubação imediata? não pode ser por exemplo por água quente mas a gente tem que ficar de olho se não queimou a via aérea pode ser uma queimadura discreta no pescoço que não queimou a via aérea queimadura por chama em local fechado pegou fogo o paciente estava lá dentro desse lugar e se queimou é indicação de entubação imediata? não mas eu tenho que ficar de olho chamuscamento de pelo nasal aqui a coisa já fica um pouco mais séria se a alorreia o paciente está babando por que? processo inflamatório queimadura daqui da mucosa oral e que vai se estender para a orofaringe etc escarro carbonás o paciente está tossindo fumaça está tossindo carbono coisa grave né? está escarrando carbono rouquidão é outra coisa séria para a gente hiperemia de mucosa se o paciente tem um histórico de queimadura assim também é algo importante então aqui para deixar alinhadinho quando você vai entubar correndo desesperadamente imediatamente esse paciente e é mesmo tem que entubar logo porque senão vai dar problema o ideal é que esse paciente já tenha vindo entubado para o hospitalar mas se ele chegar no hospital assim que ele pode vir por meios próprios ou pode vir com os bombeiros por exemplo que não tinha médico não entubou você tem que entubar logo eritema ou inchaço da orofaringe olhou a boca desse paciente está hiperemia está inchado entuba logo você vai ter problema rouquidão e tosse áspera então o paciente está rouco conversando com você tem lesão séria de via aérea esteridor taquipenéide e dispinése que nem precisa falar né você vê esse paciente aqui você vai querer entubar ele logo e partículas carbonáceas em face isso aqui é um detalhezinho o paciente chegou cheio de pintinha de carbono na face e foi uma queimadura e chama o local fechado muito provavelmente ele tem uma lesão de via aérea também importante e também a queimadura das vibristas que não está aqui então o paciente com um sinal com risco de queimadura de via aérea com o pelo do nariz todo queimado provavelmente vai precisar ser entubado vamos passar para o C agora no B tem característica? tem, tem intoxicação principalmente monóxido de carbono tem algumas coisinhas para saber você vai tratar com oxigênio a 100% isso é grave o paciente morre disso daí quando você dá oxigênio ele melhora mais rápido está lá no B mas é um pouco mais detalhe não é algo assim tão gritante nas provas não aparece tanto mas pode aparecer lembra live de véspera o direcionamento dá uma ampliadinha no C isso aqui disparado o que mais aparece na prova isso aqui aparece muito muito, muito, muito que é o que? reposição volêmica desse paciente e ainda já aparecia muito agora aparece mais ainda porque teve atualização quando tem atualização eles com dois para colocar então por que você tem que dar bastante volume para esse paciente? o processo inflamatório é tão intenso que ele começa a perder líquido para o terceiro espaço perde, 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 perde líquido para o terceiro espaço desidrata, precisa fica núrico e morre tá bom? o paciente tem que dializar muito comum e esse processo inflamatório é diretamente proporcional à superfície corporal queimada e o tamanho do paciente também importa então tendo isso em mente a gente começa a lembrar e entender como que a gente faz a reposição volêmica desse paciente hoje a TLS décima edição o que que ele traz? que o volume total nas primeiras 24 horas é duas vezes a superfície corporal queimada vezes o peso desse nosso paciente e essa superfície corporal queimada 50% é diferente de 60 que é diferente de 70 que é diferente de 80 tem uma ideia de que a partir de 50% não aumenta mais o volume aumenta sim tá bom? inclusive no livro da TLS ele dá um exemplo de um grande queimado de 80% e faz o cálculo com 80 não faz o cálculo com 50 então talvez você nem saiba que essa dúvida já existiu na cabeça de algumas pessoas mas se existiu na sua isso é pra você volume igual a duas vezes superfície corporal queimada vezes o peso metade desse volume você vai dar nas primeiras 8 horas e a outra metade nas outras 16 horas então você completa o volume todo em 24 horas ótimo agora na sua prova o que acontece esse tema é um tema batido também que aparece muito o que ele vai fazer? ele vai tentar te pegar nos detalhes e aí você tem que ler a questão com muita calma o que você tem que ler a questão com calma? por quê? o que ele vai usar pra te confundir? ele vai falar que já se passaram 2 horas desde a hora da queimadura então metade desse volume você não vai dar nas próximas 8 você vai dar nas próximas 6 por quê? 8 horas e 24 horas são em relação ao momento da queimadura não o momento da chegada no hospital é um detalhe pra você pegar você vai procurar você já deu algum volume no pré-hospitalar muitas vezes ele vai falar que o paciente chegou e na vida real também é assim o paciente já recebeu 1 litro 1 litro e meio de solução cristalóide no caminho e aí ringer lactato que é o melhor né recebeu no caminho é o mesmo paciente o líquido já tá lá você vai dar de novo? não então você tem que subtrair daquele cálculo que você fez só segundo e terceiro grau vão entrar no seu cálculo ele vai falar muitas vezes ah tem um queimadura de primeiro grau no tórax não importa esquece ignora só segundo terceiro grau segundo superficial e profundo e terceiro todos entram na superfície corporal queimada pro cálculo e um detalhezinho é tá eu uso o Parkland ou uso a TLS que essa dúvida ainda existe na hora da prova não era pra existir mas ainda existe se ele te pedir segundo o Parkland aí você usa o Parkland obviamente então tem que saber as duas se ele não falar nada você vai usar do ATLS você vai usar duas vezes a superfície corporal queimada vezes o peso por quê? porque se por acaso ele colocar uma outra alternativa que tem a Parkland e der a resposta sim a gente faz recurso e a gente provavelmente consegue anular essa questão agora calculei pelo ATLS olhei tudo certinho vi quanto que ele recebeu de volume antes vi quanto tempo faz da queimadura não tem resposta pelo ATLS duas vezes a superfície não tem resposta mas tem uma calculada por Parkland putz, aí marca Parkland tá bom? então esses cuidadosinhos tem que ter olha lá você nervoso na prova você leu a primeira questão já tá tenso tenso, tenso, tenso aí a próxima é uma questão simples boba de reposição aí você tá nervoso não lê nada direito e erra por bobeira um tema que você sabe então atenção e aqui no E que é o que todo mundo quer ver logo mas que a gente vai deixar pra depois a gente vai deixar pro E são os detalhes de cada tipo de queimadura tanto de primeiro segundo superficial segundo profundo e terceiro olha essa tabela com calma entende exatamente o que acontece em cada uma delas e foca principalmente nesses nomes aqui segundo superficial dermipapilar segundo profundo dermirreticular de vez em quando isso aqui aparece na sua prova e te confunde então vale a pena lembrar esses dois nomes aqui essa diferenciação de segundo superficial e segundo profundo primeiro grau não vou falar muito tá bom que basicamente queimadura de sol não entra na cálculo de superfície você vai tratar com anti-inflamatório de pirona e o paciente vai tomar água vai pra casa é isso agora segundo superficial e segundo profundo bolhas de fundo perimiado e dolorida bolha de fundo paio e dolorida na vida real é difícil de diferenciar mas na prova talvez esteja escrita esse ponto aqui é fundamental tá bom esses dois aqui essas duas colunas são fundamentais porque o tratamento do segundo superficial e do segundo profundo é completamente diferente segundo superficial ele restaura só dá discromia não dá cicatriz hipertrófica então você trata com curativo faz o curativo lá com sua videsina de prata deixa o tempo passar e beleza aí vai dar tudo certo agora segundo profundo já evolui com cicatriz hipertrófica por quê? lá na derme reticular se lesou ela já lesou um monte de anexo dérmico e a epitilização ocorre a partir dos anexos dérmicos então aqui você vai ter que fazer esses não tangencial enxertia de pele terceiro grau espessura total da derme expõe laço do cutâneo tecido beta carbonizado nacarado aquele tecido nacarado é indolor mas em volta vai doer risco de cicatriz hipertrófica altíssima tratamento também é cirúrgico então tratamento cirúrgico segundo profundo e terceiro grau sobre os curativos que a gente usa tá bom subdesina de prata e acetato de mafenide isso aqui pode aparecer na sua prova? pode por quê? porque é dia a dia do cirurgião plástico no Brasil acetato de mafenide não é dia a dia mas eles adoram perguntar principalmente essa complicação aqui tá bom mas ó subdesina de prata o que você tem que saber? principal complicação dela leucopenia transitória isso aparece na sua prova de vez em quando precisa lembrar lesão de córnea a gente evita de usar na face que pode lesar córnea troca de 12 em 12 horas e tem um ponto aqui ó se você associar a subdesina de prata ao nitrato de sério o que acontece? primeiro você ganha em tempo de meia vida então você pode deixar esse antibiótico tópico por 24 horas isso melhora demais o cuidado com esse paciente porque menos trocas de curativos menos dor menos processo inflamatório mais tranquilo pro hospital equipe de enfermagem não tem que se mobilizar tanto médico não tem que se mobilizar tanto e é bom ah então é só por isso? não, desculpa não é só por isso o nitrato de sério ele inibe a formação do LPC é um complexo lipoproteico que vai se formar ali na carapaça necrótica e isso é imunossupressor então quando você dá a subdesina de prata associada ao nitrato de sério você inibe a formação de uma substância imunossupressora e você diminui muito em até 50% o risco desse paciente evoluir com outras infecções nos próximos dias depois da queimadura infecção de pele pneumonia e etc então melhora muito pro organismo do paciente usar a subdesina de prata associada ao nitrato de sério sobre acetato de mafenide o que você tem que saber? a aplicação é dolorosa ele penetra bem em escara é ótimo em cartilagem mas o que aparece na sua prova? que a principal complicação dele é a acidose metabólica então essa diferenciação você tem que levar desse slide leva isso subdesina de prata causa leucopenia transitória acetato de mafenide causa acidose metabólica ai que saco como é que eu vou lembrar? você vai lembrar que acetato de mafenide começa com AM e igualzinho a acidose metabólica começa com AM tá bom? então AM, AM e por que que dá essa acidose metabólica? por inibição da hidrase carbônica é um efeito colateral da medicação então decora lembra subdesina de prata leucopenia transitória acetato de mafenide AM, AM de acidose metabólica sobre ainda os curativos existe um curativo mais moderno mais novo e muito mais caro que é a placa impregnada com prata o que que é isso? é uma placa de tecido vai uma espuma mais ou menos que ela é cheinha de prata rica em prata que é um ótimo antibiótico assim como a senhora foi dizendo de prata é um antibiótico para o qual não existe ainda resistência bacteriana e ai você vai colocar essa placa de prata com que é a vantagem elas podem ficar em até 7 dias claro se não estiver sujo se não estiver muito secretivo e isso diminui muito a necessidade de troca por diminuir muita necessidade de troca diminui muita dor do paciente é muito mais confortável para o paciente especialmente para a criança porque a criança sofre muito com a troca de curativo é muito comum você precisar anestesiar essa criança toda vez que você vai trocar se você troca curativo de 12 em 12 ou todos os dias é muita anestesia para essa paciente é muito traumático se você coloca uma placa impregnada com prata ela fica lá uma semana e a criança fica super tranquila se você colocou no primeiro dia depois de uma semana já começou a utilizar a dor já é muito menor é muito mais tranquilo de tratar o problema é que é muito, muito, muito caro cada troca de curativo vai ficar aí se for um grande queimado 10, 15 mil reais então usa-se muito pouco principalmente nos hospitais públicos mas nos hospitais particulares aqui no Brasil já é uma realidade tá bom? em alguns hospitais públicos também questãozinha aqui vamos ver paciente trabalhador de construção civil ao realizar reparo na rede elétrica sofreu choque elétrico sendo atendido pela brigada de obra e conduzido com sinais vitais estáveis nos hospitais da região ou seja tomou um choque e chegou beleza recebeu atendimento especializado e foi internado tendo alta hospitalagem no terceiro dia com curativos e membros superior direito e retorno ambulatorial para acompanhar uma possível complicação tardia do choque beleza então ele tomou um choque e foi super tranquilo geralmente choque elétrico principalmente alta pontagem é queimadura grave ele deve ter tido alguma queimadura de segundo superficial só fez curativo e coisa linda mas qual que é a complicação tardia que esse paciente pode evoluir? legal dessa questão é que todas as coisas que aparecem aqui são complicações só que mioglobinúria geralmente é uma queimadura mais grave que o paciente não vai embora rápido assim ele faz lesão muscular porque acontece o efeito jáule lá no osso e também passagem da corrente no músculo corre o efeito jáule no osso esquenta muito lesa a musculatura libera a mioglobina faz mioglobinúria insuficiência renal síndrome compartimental acontece também de maneira aguda é um efeito parecido esquenta lá lesa a musculatura incha a demacia você tem que fazer faciotomia arritmia cardíaca com a passagem da corrente elétrica pelo coração você tem um risco grande de evoluir com arritmia cardíaca tem que monitorizar esse paciente faz o eletro assim que chega se tiver uma alteração monitoriza a cardíaca com esse paciente por pelo menos 24 horas epilepsia também pode acontecer desregular lá no cérebro do paciente e aí o paciente evolui com epilepsia fugiu a palavra agora e catarata é o nosso nossa complicação tardia tá bom pode acontecer passa lá o paciente igual uma estrelinha no olho assim até interessante a imagem e pode evoluir sim com catarata um paciente vítima de queimadura na pele apresenta todo o hemitórax anterior abdome e braço direito com lesões de segundo e terceiro graus quanto a superfície corporal queimada desse paciente o percentual é D esse conceito eu deixei pra trazer nessa questão você precisa decorar precisa saber a regra dos nove e calcular a regra dos nove na sua prova nem sempre ele vai te dar a porcentagem na verdade a maioria das vezes ele não vai te dar a porcentagem e aí como é que você calcula todo o hemitórax anterior então toda a porção anterior do tórax quanto que vale a parte anterior 18% abdome né isso o hemitórax o tórax junto com o abdome toda a face anterior vale 18% quanto que vale o braço direito inteiro mais 9% então dá um total de 27% então vamos olhar a tabela aqui ó tórax e abdome anterior 18% posterior mais 18% membros superiores 9% cada um inteiro membros inferiores 9% cada face e a cabeça inteira 9% por isso que chama regra dos nove porque só o tórax 9 só o abdome 9 o braço inteiro 9 face anterior do membro inferior 9 a cabeça inteira 9 decora isso daqui e aí perine mão 1% decora isso daqui porque na hora da sua prova você vai precisar saber não tem como escapar e lembra que na criança muda um pouquinho mas o que muda na criança a cabeça ganha mais porcentagem então vira 18% e aí você perde essa porcentagem nos membros inferiores cada um vale 7% cada face 7% anterior 7% posterior total de 14% do membro inferior na criança mas o do adulto é o que mais aparece o adulto é o que mais cai olha pra essa imagem reolha pra essa imagem entende faz questão calcula na questão guarda na sua cabeça que vai ficar fácil mais uma paciente de 19 anos masculino sofreu queimaduras de segundo grau em mãos e pênis sobre esse caso assinare as alternativas a seguir área queimada corresponde a 12% de área corpórea cara 12% seria o braço inteiro e mais quase metade do outro braço não é né só mãos e pênis área queimada corresponde a 10% também não vai ser tudo isso é mais do que o braço inteiro área queimada corresponde a 8% seria o braço inteiro então tudo isso tá errado agora a última tá correta é necessário encaminhar para centro especializado de queimados sim e isso é algo que pode aparecer na sua prova de vez em quando falando só da porcentagem perínio vale 1% cada mão a palma da mão vale mais 1% então cada mão ali frente e trás 2% 4% mais 1% de perínio dá um total de 5% no máximo de superfície corporal queimada nesse paciente mas tem que mandar para um serviço especializado em queimados por quê? porque lesou áreas nobres então isso aqui que eu coloquei em vermelho vale a pena você lembrar para a sua prova porque é o que pode aparecer os outros também pode aparecer mas você vai lembrar mais fácil o paciente tem uma queimadura não acidental então pô o paciente jogar um fogo nele tem que mandar para um centro especialista gestante você vai querer cuidar do mais gestante sozinho? não, manda para o especialista paciente com muita comorbidade manda para o especialista pô, tem outro trauma junto caiu, bateu a cabeça o paciente é muito idoso tudo isso você vai acabar mandando agora esses outros detalhes valem a pena crianças menores que 10 e adultos maiores que 50 com mais de 10% de superfície corporal queimada adultos com mais de 20% queimaduras de terceiro grau em mais de 5% acometimentos de áreas nobres como face, mãos, pés articulações maiores e região genital queimadura inalatória porque é muito difícil de manejar se você tiver que precisar fazer broncoscopia ter o momento correto de estubar e etc queimadura circunferencial porque o paciente vai precisar de faciotomia escarotomia principalmente se for de terceiro grau e os traumas elétricos que são aqueles traumas que enganam às vezes o paciente tem uma área de superfície corporal pequena só as mãos ali 2, 3, 4% de superfície corporal queimada mas ele tem faz mioglobinura faz síndrome compartimental faz arritmia cardíaca faz eficiência renal grave então esse paciente também vai para um serviço especializado dá uma olhada aqui nessa listinha lembra dos vermelhos que é o que deve aparecer mais na sua prova o choque inicial do grande queimado se dá em razão de que? o que acontece? perda de líquido para o ambiente o líquido vaza para fora não é esse líquido que vai fazer o paciente ficar chocado hemorragia tessidual não sangramento não é o problema aqui distúrbio hidroeletrolítico ele vai evoluir geralmente depois de fazer insuficiência renal sepse não lembra que a queimadura ela está ali estéreo ela foi tostada o paciente não está infectado não está séptico ainda e sequestração do plasma perda de líquido para o espaço é o grande problema aí cicatrização o que você tem que saber sobre cicatrização que também aparece na sua prova eu sempre falo cada fase inflamatória proliferativa e maturação lembrar o quanto dura cada uma o que acontece em cada uma dessas fases quais são as células principais se você tiver esses conceitos de cada uma das fases você vai matar 95% das questões com tranquilidade e as outras 5% você vai ficar em dúvida entre duas pode ter certeza então primeira fase é inflamatória que dura de 3 a 4 dias ou seja rapidinho o que acontece então imediatamente cortou sangrou o que tem que fazer parar de sangrar então você vai ter inicialmente uma vasoconstrição rápida para diminuir esse sangramento e a formação do tampão plaquetário a partir de interleucinas e daí a exposição ali do endotélio e da presença da trombina vão levar a começar a fazer o coágulo a fazer o tampão plaquetário e aí outras células começam a migrar e aí até se ancoram nesse tampão plaquetário qual que é a principal célula nas primeiras 24 horas também é questão de prova os neutrófilos primeiras 24 horas os neutrófilos chegam para fazer muita 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 fagocitose ali das partículas das bactérias do que tiver presente nessa ferida depois dessas 24 48 horas quem que chega de maneira muito importante que você nunca vai poder esquecer dele são os macrófagos que começam com um ma de maestro ele é o maestro da cicatrização dessa imagem sempre está aqui sempre, sempre por quê? por que ele é o maestro? porque ele orquestra as próximas fases ele vai produzir interleucina 1 6 óxido nítrico e fator de crescimento de fibroblasto quem já estudou um pouquinho mais já vai lembrar fibroblasto é a próxima célula mais importante que é a da fase proliferativa então se ele estimula a formação do fibroblasto ele vai fazer com que a vinda dos fibroblastos ele vai fazer com que a próxima fase ande então por isso que ele é uma célula tão importante tão fundamental o que acontece também na fase inflamatória acontece inflamação então os sinais logísticos dor, edema, calor rubor, perda de função e aí pela produção de estamina serotonina bradicinina vai acontecer a vasodilatação aumenta da permeabilidade vascular e aí quimiotaxia desse tantão de célula que vai vir para fazer esse processo acontecer mas aqui da fase inflamatória lembra do macrófago que é a grande célula dessa fase neutrófilos pelas 24 horas proliferativa terceiro ao trigésimo dia você vê que já teve uma sobreposição aí né as fases da cicatrização elas não são lineares uma se sobrepõe a outra inclusive todas podem estar acontecendo ao mesmo tempo em locais diferentes dessa ferida tá bom mas a gente cria essa divisão aí didática para que você entenda o processo como ele acontece e fique mais fácil de compreender na fase proliferativa tem três acontecimentos que vão ser fundamentais aqui que é a produção de colágeno a epitelização e a neovascularização você já é cirurgião cara lembra de quando você foi lá e desbridou aquele tecido de granulação o que ele é? ele é sangrento pra caramba não para de sangrar uma chatice ele é super friável por que ele é assim? ele é sangrento porque está tendo muita neovascularização pelas células endoteliais por isso que ele é rosa e sangrento e por que ele é friável? porque a matriz colágena ela é desorganizada e formada por colágeno tipo 3 produz muito colágeno mas ela ainda não está organizada para ter resistência para ter força tensio então é isso que acontece nessa fase formação do tecido de granulação que é um tecido friável uma matriz colágena rica em colágeno tipo 3 e desorganizada ele é sangrento por uma grande formação de capilares ali pelas células endoteliais e ele começa assim a epitelizar nas periferias então é um tecido que começa a ter alguma epitelização então quais são as células que correspondem a cada um? a principal o fibroblasto que foi estimulado lá pelo macrófago então quando cai o macrófago e sobe o fibroblasto você entrou na fase proliferativa esse que marca a entrada na fase proliferativa vai produzir o colágeno tipo 3 depois os queratinócitos vão levar a epitelização e por fim as células endoteliais que vão fazer a neovascularização que vai ser estimulada por várias coisas você sabe o que estimula a neovascularização isquemia é um importantíssimo estimulador de neovascularização então aumento do lactato queda do pH queda do oxigênio vai acontecer tudo isso na isquemia e aí você vai ter uma grande 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 formação de novos vasos beleza passamos na fase proliferativa entramos na fase de maturação dura o 21º dia até um ano lembra né todas essas datas são meio assim né um pouco pra lá um pouco pra cá tudo acontecendo meio a mais ou menos ao mesmo tempo e no primeiro ano até passa tem autores que falam que dura 2 anos ou mais qual que é a célula fundamental aqui? miofibroblasto então tem diferenciação daqueles fibroblastos e miofibroblastos que vão fazer a contração da ferida e a organização da matriz colágeno com a substituição do colágeno tipo 3 em 1 então lembra 3 em 1 3 em 1 3 em 1 substitui 3 pra 1 por quê? porque isso aparece muito na sua prova por isso que eu falo assim você tem que lembrar colágeno tipo 3 substituído pelo colágeno tipo 1 organiza-se a matriz colágena e aí você tem um ganho de força tensa associado à contração da ferida pelos miofibroblastos vale sempre lembrar que esse ganho de força tensa faz com que a pele melhore ganhe bastante força e bastante resistência mas ela nunca vai ser igual à pele original chega ali até mais ou menos 80% da resistência original da ferida ainda sobre cicatrização comentar rapidinho sobre cicatrização patológica cicatriz hipertrófica e quelóide aparece na prova aparece e essa tabelinha aqui é o resumo de uma tabelona que os livros trazem falando as diferenças entre cicatriz hipertrófica e quelóide qual que é a fundamental a fundamental é essa aqui cicatriz hipertrófica respeita os limites da ferida e quelóide não a quelóide cresce de uma maneira tumoral como um tumor benigno ela cresce além dos limites da ferida é isso que você vai usar no seu dia a dia e na sua prova para diferenciar essas lesões tá bom? outros detalhes cicatriz hipertrófica é menos dolorosa coça menos ela acontece em pontos de tração então tensão é importante para a formação da cicatriz hipertrófica e ela pode regredir espontaneamente ou até ali com o uso de placas de silicone e tal melhora muito por outro lado por outro lado a quelóide ela cresce como um tumor então ela não regrede espontaneamente ela é mais poriginosa e dolorosa e por ela ter uma herança uma herança genética dominante o que acontece ela se expressa em locais específicos do corpo então elas são mais comuns no tórax no ombro nas orelhas no tronco e muito mais raras em palma e planta e pálpebra região de períodos são muito menos comuns então essas diferencinhas de quelóide e cicatriz hipertrófica que você vai usar e que vão resolver na sua prova a imensa maioria das questões raramente aparece alguma coisa sobre histologia das lesões e tal e geralmente aparece ali no meio de uma lambança de conceito e aí um desses conceitos aparece e você mata a questão vou fazer umas questõezinhas agora tecidos tendem a restaurar sua função normal beleza assim como as barreiras nas feridas e a integridade estrutural e mecânica após uma lesão esse esforço endógeno deve ser de conhecimento do cirurgião em relação à cicatrização das feridas assinale a alternativa correta então a no decorrer da remodelação que é a última fase da cicatrização a quantidade de fibroblastos aumenta e a rede capilar progrede não isso acontece na fase de proliferação a fase inflamatória que é a primeira é caracterizada pela diminuição da permeabilidade vascular não no processo inflamatório acontece exatamente com o aumento da permeabilidade vascular c a ativação plaquetária ocorre apenas pelo endotélio exposto na ferida sem necessidade de nenhum outro componente para a agregação plaquetária pode ser difícil essa questão né mas esse sem necessidade de nenhum outro componente te faz talvez não querer marcar e realmente precisa de mais um componente que é a trombina d a fase proliferativa conta com a fibroplasia legal que sempre ocorre no primeiro dia da lesão não primeiro dia da lesão é fase inflamatória é hemostasia e processo inflamatório é neutrófilo chegando fazendo fagocitose fibroplasia na fase proliferativa que começa ali depois né depois de uma semaninha todas as fases das cicatrizações de ferida podem ocorrer simultaneamente e essas podem se sobrepor com seus processos individuais esse é um conceito tá sobre a cicatrização importante é um conceito importante para você lembrar quanto à cicatrização de feridas uma das células mais importantes para a ação da cicatrização que tem seu pico entre 48 e 72 horas após o trauma e tem como ação realizar términos de desbridamento celular apresentar-se os antígenos das células T através do complexo maior disto compatibilidade e secretar fatores que permitem a quimiotaxia quem é essa célula? sempre que eles tiverem uma célula cheia 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 de função ele provavelmente vai estar falando do macrófago especialmente nessa fase que é a fase inflamatória lembra que o macrófago é o grande maestro da cicatrização tem questão que traz assim qual é a única célula verdadeiramente fundamental ele vai querer que se responda o macrófago eu não concordo muito será que se não tiver neutrófago se não tiver fibroblasto acontece cicatrização? todas são fundamentais todas tem sua importância mas a grande célula é sim o macrófago em alguns pacientes o processo de cicatrização pode ocorrer de forma alargada hipertrofiada ou insuficiente uma cicatriz que fica aumentada e alargada considerada uma falha de cicatrização que respeita os limites da ferida inicialmente se apresenta com prurido e elevada denomina-se o que? quem que respeita o limite da ferida a cicatriz hipertrófaga então o que você vai levar para a prova? tratamento de queimado tem que saber aqueles detalhes que eu trouxe cicatrização aparece a torta e a direita e sempre vai aparecer conceito de retalho enxerto talvez uma lesão por pressão tem que saber também mas uma prova bem clássica gosta de temas clássicos e pesa nos queimados então assiste essa aula com calma aprende esses conceitos dá uma ampliadinha se você realmente quiser essa prova você vai arrebentar boa sorte